Boa tarde a todos. Vamos retomar a 29ª reunião público-ordinária da diretoria da ANEL. Solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo da tarde. Item 6, processo 48.500.3665-2017-17. Assunto, reabertura da audiência pública nº 80-2017, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de consolidação dos normativos relacionados às outorgas de empreendimentos de geração. Diretor Relator, Rodrigo Limpe Nascimento. Na 48ª reunião pública de 2017, a diretoria da ANEL instaurou a audiência pública nº 80-2017, com vistas a colher subsídios sobre a proposta de consolidação das resoluções normativas relacionadas às outorgas de geração de energia elétrica e normativo único, apresentada pela SRG e pela SCG, mediante a nota técnica 170-2017. No curso da audiência pública foram recebidas contribuições de 10 agentes, as quais foram analisadas pelas áreas e consolidadas no relatório de análise de contribuições. Com o término do mandato do diretor André, em 3 de setembro de 2018, mediante sorteio, o processo foi redistribuído à minha relatoria. Em 22 de novembro de 2018, foi realizada a reunião interna para a apresentação dos resultados da AP-80, ocasião em que a SCG propôs reavaliar a proposta de consolidação. Outra reunião interna foi realizada em 11 de março de 2019, na qual a SCG apresentou nova proposta para a consolidação das resoluções normativas relacionadas às outorgas de geração de energia. Na oportunidade, foi entendido pela necessidade de reabertura da audiência. Em 28 de junho, foi emitida a nota técnica pela SRG e pela SCG, por meio da qual as superintendências apresentaram uma revisão da proposta de consolidação das normas relacionadas às outorgas de geração de energia elétrica. É o relatório. Procuradoria, sem manifestação jurídica. Ao invés de passar a leitura do voto, queria solicitar a apresentação técnica que vai ser feita pelo especialista em regulação da SCG, Álvaro. Boa tarde. Quero agradecer à diretoria pela oportunidade de fazer essa apresentação, expor o trabalho da SRG e da SCG. Essa proposta de consolidação se iniciou em experiências anteriores. A SCG, em 2015, elaborou um capítulo de um manual que trataria de todos os procedimentos referentes à outorgas de geração. Evoluindo essa discussão com esse capítulo escrito com a SGE e com a Procuradoria, entendeu-se que, prioritariamente, a SCG deveria trabalhar na consolidação das normas de geração às quais ela tem competência, às quais ela trabalha. Então, na agenda regulatória seguinte, a SCG, agora com a ajuda da SRG, trabalhou em um normativo único, que foi objeto da audiência pública 80, de 2017. Mas, após avaliar as contribuições, a gente identificou oportunidades de melhoria nessa proposta. As dificuldades que a gente viu na última proposta foi o seguinte. Aproveitando esse desenho de um fio bem enrolado, seria um caminho muito longo o que ficou, porque a mesma norma estava tratando de direitos e obrigações de outorgados, operacionalização de encargos e requisitos de outorga, uma espécie de obrigação de quem ainda não tem outorga. Incluindo isso, a gente também tem o procedimento de outorga, em que tratava das usinas hídricas, que fazem uso do potencial hidráulico, que precisa estar adequado ao seu aproveitamento ótimo, por meio de estudos de inventário, despachos registrando a adequabilidade desses projetos. E também empreendimentos que têm esse rito de pré-outorga muito mais simplificado, que são as eóricas, fotovoltaicas e térmicas. Então, a gente solicitou à diretoria que pudéssemos rever essa proposta. Essa nova proposta de consolidação traz alguns princípios que nortearam nossos trabalhos, que foi consolidar somente normas de requisitos para outorga. A norma de encargo, que a operacionalização de encargo ficaria à parte, na sua própria norma, a norma referente a direitos e obrigações de autorizados ficaria na sua própria norma, e a gente consolidaria somente requisitos de outorga. As usinas hídricas, por ter o rito pré-outorga anterior muito maior do que das demais fontes, elas seriam separadas em um normativo próprio. A redação, a equipe ficou livre, a gente teve essa liberdade de simplificar a redação o máximo possível. Por exemplo, a resolução 395, de 1995, quem tem experiência vê que a redação da administração pública em 1995 é muito diferente da atual. Atualmente, a gente é muito mais conciso, tende a ser mais objetivo. Então, a gente se sentiu livre a alterar a redação, mas sem que houvesse qualquer alteração no mérito do texto. Os dispositivos foram reordenados, objetivando maior clareza. Por exemplo, ao longo dos requisitos de outorga, haviam alguns direitos e obrigações de ter outorgados. Então, a gente reordenou esses dispositivos para a norma própria, que trata de direitos e obrigações de outorgados. E, tendo em vista que as alterações são significativas, que estamos propondo, a gente propôs também a reabertura da audiência pública. Aqui, apresentando rapidamente um pouquinho dos resultados que nós vemos com a consolidação. Por exemplo, referente às usinas hídricas, são quatro normas vigentes, um total de 461 dispositivos. Entende-se dispositivo por artigo, inciso, alínea, parágrafo e itens de anexo. Então, são 461 norminhas dentro dessa resolução. A proposta agora passaria a 310, de 117 artigos para 62, e de sete anexos técnicos para cinco. É mais significante nas demais fontes. De 273 dispositivos, passaram-se 150. De 98 artigos, 33. E, relembrando, sem ter havido qualquer alteração de mérito na questão. E, aqui, por fim, a gente convida os agentes a participarem da audiência pública e colocamos alguns recados que a gente gostaria de passar. Por exemplo, as contribuições que não tenham alteração de mérito. Da mesma forma que, caso a gente entenda que a nossa reordenação de artigo ou simplificação da redação tem alterado o mérito de algum item, que também contribua, por favor, para a gente rever. As normas devem tratar somente de procedimentos e requisitos para a otorga de geração. Há duas audiências públicas que não foram fechadas ainda, a da resolução 395, de 95 e da 673, de 2015. Essas estão alterando o mérito. Então, tendo em vista disso, um dos produtos que nós vamos entregar é um mapeamento de todas as alterações que estamos fazendo para onde foram parar. Por exemplo, aquele dispositivo que está sendo discutido na 673, de 2015, após aprovada a alteração de mérito, ele ao invés de alterar a 673, ele vai alterar um outro dispositivo do novo normativo que vai estar mapeado, justamente para facilitar. E pedimos também que nos ajude a ter maior clareza possível nas normas. Essa é a apresentação. Obrigado. Muito obrigado, Álvaro. O senhor explicou de forma muito didática. Esse é um processo, senhores, que se iniciou lá em 2017, inclusive teve a relatoria do diretor André, em que se buscava consolidar todas as normas de otorga de empreendimentos hidrelétricos e não hidrelétricos, em apenas uma única norma, que foi a minuta foi levada à audiência pública. Aí, durante a análise das contribuições, constatou-se que uma norma acabou dificultando um pouco a sequência lógica da norma. Por isso, a proposta agora seria separar em duas normas. Uma, referente a empreendimentos hidráulicos, que tem um processo de otorga bem mais complexo do que o das demais fontes, eólica, solar e térmica, que tem uma otorga bem mais simples. Aí ficaria uma minuta em audiência pública para empreendimentos hidráulicos e outra para as demais fontes. E, com isso, a gente reduz as sete normas vigentes hoje para duas normas, contribuindo no nosso objetivo de diminuir o estoque regulatório. Esse também é até um. Essa proposta de norma é alinhada com a avaliação ex post dos normativos da ANEL, em que se constatou que sete normativos para regulamentar otorgas de empreendimentos talvez seja um número demasiadamente alto, gerando espaço para fazer essa otimização. É importante a colocação no final do álvaro de que não altera mérito, é apenas ajuste dos normativos já vigentes dentro de dois novos normativos. Para discutir mérito, temos aberta duas audiências públicas, da AME 713, inclusive, está sob a minha relatoria, e a outra agora me fugiu o número da outra resolução. Mas é importante até essa sugestão do Álvaro de os agentes não se sentirem tentados a contribuir sobre o mérito. Na primeira etapa, nós tivemos muitas contribuições sobre o mérito. Nesse caso, nós não faremos a análise do mérito. A questão é mais a organização dos normativos dentro das duas propostas. Considerando que a minha fala e a apresentação do Álvaro, eu já vou passar direto ao dispositivo. Diante do exposto do que consta do processo, voto por reabrir a audiência pública 80-2017 na modalidade de intercâmbio documental pelo período de 15 de agosto a 29 de setembro de 2019, com vistas a acolher subsídios e informações para o aprimoramento da nova proposta de consolidação dos normativos relacionados às outorgas de empreendimentos de geração. É o voto. Em discussão? Eu gostaria apenas de ressaltar a importância da consolidação dessas normas, que elas visam assegurar a coerência regulatória na medida que evita a duplicação, sobreposição de regra e reduz, assim, custos administrativos para melhorar o ambiente aqui na agência. Essas ações fazem parte de um rol de boas práticas, tanto recomendadas pelo OCDE, tanto pela Casa Civil, e visa melhorar a qualidade regulatória. Então, acho que, nesse sentido, o Anel tem caminhado muito bem. Também, de me associar às palavras da diretora Elisa, a gente está fazendo um trabalho muito grande de simplificação, simplificação de norma, desburocratização, e com foco sempre na eficiência. E aqui é um exemplo que está sendo dado pela SCG, e a gente reduzir uma quantidade enorme de dispositivos e consolidando em um único ato e muito mais simples. Eu acho que a organização, conforme está sendo proposta, está muito bem caminhada. Fica um ato de usinas de hidráulica e outro ato para outro tipo de outorga. Se a gente for ao início da Anel, lá em 98, 2000, já era assim. A gente tinha a resolução 395, que tratava de hidrelétrica, e a 112, que tratava de outro tipo de outorga. Seria térmica, eólica, solar, biomassa. Acho que está muito bem encaminhado e vai trazer grande resultado para a gente no que diz respeito à simplificação, desburocratização, que é tudo que nós procuramos. Então, em votação. Volto com o relator. Acompanhe o relator. Também acompanhe o relator. Proclama que a diretoria da Anel, por unanimidade, decidiu reabrir a audiência pública 80-2017, em sua segunda fase, na modalidade de intercâmbio documental, pelo período de 15 de agosto a 29 de setembro de 2019, com vista a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da nova proposta de consolidação dos normativos relacionados ao outorga de empreendimentos de geração. Próximo item. Item 9 da pauta. Processo 48.500.001559.2018-80. Assunto. Recurso administrativo interposto pela CMIG Distribuição S.A., CMIGD, em face do auto de infração número 1006-2018, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, S.F.E., que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento de dispositivos legais relacionados aos indicadores de continuidade dos serviços de distribuição de energia elétrica. Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz. Processo 48.500.001559.2018-80. A CMIG Distribuição S.A. é concessionária responsável pela prestação do serviço de distribuição de energia elétrica na quase totalidade do Estado de Minas Gerais. Atendendo os 774 municípios, nós temos os contratos de concessão 2, 3, 4 e 5 de 97 e seus termos aditivos. Segundo os conferidos contratos, a atuação da concessionária está sujeita à fiscalização da ANEL sob diversos prismas, entre eles o desempenho do sistema elétrico no tocante à qualidade e continuidade do fornecimento efetuado a consumidores finais. Nesse contexto, a atuação fiscalizadora ocorreu no período de 9 a 11 de maio de 2018 e teve como objetivo verificar os procedimentos de coleta, apuração, registro, armazenamento e informação dos indicadores de continuidade do serviço de distribuição de energia elétrica, assim como averiguar a situação envolvendo as interrupções não consideradas no cômputo dos indicadores coletivos da Equfec referente ao ano de 2017, com base no que dispõe os procedimentos de distribuição de energia elétrica do Sistema Elétrico Nacional, PRODISTE. A ação fiscalizadora foi registrada no relatório de fiscalização 1008 de 2018 da SFE, parte integrante do termo de notificação 1023 de 2018 emitido em 2018. No termo de notificação foram registradas uma constatação, uma não conformidade, uma determinação, na qual citamos a constatação com relação aos expurgos de interrupções, a não conformidade também com relação aos expurgos de interrupções e a determinação expurgos de interrupções também relacionadas a cumprir o módulo do PRODISTE. Na conclusão do relatório de fiscalização, a SFE apontou que, após diversas consultas, análises e esclarecimentos envolvendo o processo de coleta e tratamento de ocorrências e interrupções pela CEMIGD, observa-se existir uma questão de ordem conceitual na definição do que uma ocorrência no sistema elétrico da distribuidora quando do despacho de serviços pelos operadores do centro de operação da distribuição COD. Por meio da carta RE-223A de 2018, protocolada da ANEL também em 2018, a CEMIGA apresentou sua manifestação ao termo de notificação. Em 21 de novembro de 2018, a SFE emitiu o auto de infração 1006, no qual concluiu ser improcedente as alegações da concessionária e decidiu pela manutenção da não conformidade em seu. A SFE enquadrou a não conformidade nos termos da resolução normativa 63 de 2004 e imputou à distribuidora a penalidade do imulta no valor de R$ 15 milhões e R$ 75 mil e R$ 127,53, correspondentes a 0,0885 percentual de seu faturamento anual entre os meses de outubro de 2017 a setembro de 2018. A SFE também manteve a obrigatoriedade do cumprimento da determinação DT1. em 7 de dezembro de 2018 por meio da carta sem número a distribuidora interpôs seu recurso administrativo em face do auto de infração. Em 24 de dezembro do mesmo ano a SFE analisou o recurso em sede de juízo de reconsideração decidindo por manter integralmente a decisão exarada no auto de infração e encaminhar o processo para a diretoria da agência para a deliberação. Em 14 de janeiro de 2019 o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria. Em 6 de fevereiro de 2019 recebi acompanhada minha assessoria os representantes da SEMIG em reunião realizada nas dependências da agência. Na ocasião a recorrente reforçou seus argumentos antes apresentados. É o relatório senhores diretores. Procuradoria. Bem, apesar de não ter sido consultada formalmente no processo nós tivemos a oportunidade de interagir com o diretor relator e sua assessoria e não vemos qualquer fundamento para o provimento do recurso. Senhores diretores vou agora chamar o Thompson para fazer uma exposição com relação aos autos de infração e o que nós estamos a julgar em que pese a gente já ter julgado ter colocado em pauta o de 16 está com vista da doutora Elisa mas como a gente entende que dois processos são independentes um do outro então nós não enxergamos nenhum prejuízo em julgar o de 17 em que pese o de 16 está no ambiente de decisão ainda desse colegiado senhoras e senhores boa tarde agradeço ao senhor diretor Efraim a oportunidade dada a SFE para realizar esta apresentação técnica será uma apresentação breve com foco nos pontos que a gente acha essenciais para entendimento do processo então inicialmente a gente precisa reforçar os conceitos três conceitos do módulo 1 do PROGIST que são básicos para entender o processo o primeiro é o conceito de evento que é um acontecimento que afeta as condições normais de funcionamento de uma rede elétrica que pode gerar uma ou mais interrupções no fornecimento de energia então aqui um evento seria a explosão de um equipamento quando um cabo cai ao solo uma vegetação que atinge a rede elétrica e desliga e causa interrupções são alguns exemplos o conceito de ocorrência emergencial e aqui é um atendimento de emergência provocado por um único evento que gera deslocamento de equipes e aqui eu reforço que equipe está no plural ou seja esse único evento pode gerar tanto deslocamento de uma como também de mais equipes e aí por fim o conceito de dia crítico é basicamente um dia no qual a quantidade de ocorrências emergenciais é caracterizada como um ponto fora da curva e essa caracterização se dá quando a quantidade dessas ocorrências emergenciais supera a média acrescida de três desvios padrões então aqui com relação a motivação da fiscalização inicialmente houve uma demanda da SRD para a SFE para que nós avaliássemos a apuração de indicadores da SEMIG tendo em vista a percepção de alguns indícios de irregularidade na apuração então lá na SFE inicialmente essa questão foi passada para a área de monitoramento e um dos gráficos que eu acho mais relevantes é esse que mostra aí uma quantidade de expurgos por dia crítico que a gente entende como assim sai um pouco do normal então diante disso foi realizada a fiscalização em maio de 2018 e aí foi feito por uma equipe composta tanto por integrantes da SFE como também por integrantes da SRD e aí qual foi a não conformidade tem apenas uma não conformidade e é justamente a gente verificou que a SEMIG considera para apuração da quantidade de ocorrências emergenciais não só o atendimento emergencial em si mas também as sequências de manobras e ações complementares para restabelecer as condições de fornecimento e aí nesse ponto é importante ficar bem claro que aqui não foi escopo da fiscalização aspectos associados à quantificação de indicadores nem as consequências dessa questão ou seja foi uma avaliação bastante técnica à luz do regramento do PRODIGIS principalmente daqueles três conceitos e aí sendo bem pragmático foi em uma amostra de 400 interrupções expurgadas analisadas 122 foram expurgadas indevidamente o que gerou uma abrangência de 30,5% e aí então nesses próximos dois slides eu ilustro de forma mais didática essa não conformidade que a SEMIG estava fazendo então aqui são manobras que a gente retirou do próprio sistema da SEMIG que a empresa caracteriza como ocorrências emergenciais como exemplo retirar a sinalização e fechar equipamento abrir e sinalizar equipamento entrega do trecho são todas manobras que compõem o atendimento mas não podem ser entendidas como atendimento em si e aqui um exemplo ilustrativo que fica bem claro também aqui é uma ocorrência emergencial na visão da fiscalização que foi um atendimento a esse ponto que onde houve falta de energia e no caso a SEMIG contabilizou como quatro ocorrências ou quatro atendimentos de emergência que foi a falta de energia abrir e sinalizar equipamento bloquear equipamentos e sinalizar e por fim retirar a sinalização e fechar o equipamento normalizando o serviço e aí com relação a dosimetria que nós aplicamos nessa penalidade a gente colocou 50% na gravidade 10% nos danos que aqui é basicamente onde está o grau de discrecionalidade porque a vantagem foi zero as sanções 20% que é bem objetivo e a abrangência 30,5% que também foi bem objetivo veio daquela análise amostral e esses valores de 50 e 10 eles fazem parte de uma dosimetria já padronizada pela SFE para esse tipo de fiscalização desde 2017 e não só a SFE utiliza essa padronização como também as agências estaduais de fiscalização e aqui eu cito também cinco processos aqui que foram julgados pela diretoria nesse ano de 2019 onde foi adotada essa padronização de dosimetria e também faço aqui uma comparação com o alto de infração emitido em 2000 referente ao ano 2016 lá foi 12 milhões aproximadamente e aqui 15 milhões basicamente a diferença foi na abrangência que aumentou de 29 para 30,5 mas o que teve maior impacto foi o faturamento da CEMIG atualizado que ele passou de 14 bilhões para 17 bilhões então deu esse acréscimo na multa então como conclusão eu reforço o entendimento do que é ocorrência emergencial que o atendimento de emergência é provocado por um único evento que gera deslocamento de equipes e aí dessa forma manobras e ações complementares para a recomposição de um evento compõem o atendimento emergencial e não devem ser consideradas como ocorrências emergenciais nem como eventos capazes de gerar ocorrências emergenciais e concluindo para o ano 2017 a CEMIG expurgou dos seus indicadores aproximadamente 54 mil interrupções que teriam ocorrido em dias críticos e desse montante a SFE validou apenas 35 mil considerando as demais não conformes é isso obrigado senhores diretores como já foi bem exaustivo a discussão no ponto de 2016 também é objeto de de minha autoria a relatório como relatou do processo também de 2016 o que nós estamos aqui a julgar é justamente uma questão de cumprimento ou não cumprimento do que está estipulado na regulação com relação ao Prodiste então o que nós em algum momento a CEMIG chegou a questionar a colocar que os indicadores uma vez convertido pela modelagem que a agência tem aprovado no Prodiste estaria a cumprir os indicadores teto mas o que nós estamos aqui a analisar não estamos relacionando com o resultado dos indicadores mas sim o cumprimento da metodologia o cumprimento da regulação e uma vez tendo determinado o cumprimento da regulação da mesma forma que o Prodiste exige de todas as distribuidoras do país e aqui salientamos que a CEMIG também controla a light e essa não incorreu nesse mesmo comando de trabalhar de forma distoante com a regulação e nós também não temos casos no país que venhamos a conhecer pelo contrário todas as distribuidoras trabalham no modelo que a regulação assim estabelece então como isso já foi muito bem discutido no processo de 16 eu passo os senhores diretamente ao dispositivo de voto feitas as explicações pelo Thompson agradecer a CFE pelo belíssimo trabalho que foi realizado e a gente tem aí se debruçado muito nesse processo tendo em vista a magnitude das reclamações que nós tivemos em relação a concessionária CEMIC passando ao dispositivo de voto análise apresentada em contra perdão senhores com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo número 48.500 1559 de 2018 80 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela CEMIG distribuição CEMIG contra o auto de infração 1006 de 2018 lavrado pela superintendência de fiscalização do serviço da eletricidade a CFE que aplicou a penalidade de multa de 15.075.127 e 53 centavos e no mérito negar-lhe provimento mantendo a penalidade aplicada e a obrigatoriedade do cumprimento da determinação de realizar o recálculo de todos os dias críticos de cada um dos conjuntos de unidades consumidoras de sua área de concessão e reprocessar os indicadores de continuidade do ano de 2017 no prazo de 30 dias é o voto senhores diretores em discussão então aqui doutor Efraim é exemplo daquele processo de 2016 foi identificada pela fiscalização a questão da apuração dos indicadores então nessa instrução não está se avaliando o resultado da apuração dos indicadores apenas está se constatando que a maneira como os tais foram apurados está incorreta e daí foi lavrada a penalidade e aí solicita-se que num prazo de 30 dias apresente a apuração dos indicadores com a metodologia praticada pela NEL perfeitamente uma vez apurados esses indicadores doutor André aí tem algumas consequências uma remeteu ao contrato de concessão e outra questão das compensações que uma vez apurado de forma equivocada uma vez não cumprindo a regulação e se após apurar percebeu que a diferença entre a metodologia aplicada pela CEMIG e o que a regulação assim o determina obtiveram algum desvio isso ocasionará em ressarcimento para o consumidor nas compensações também temos impacto no fator X que uma vez que revisita toda essa componente da revisão tarifária deles então a gente teria aí consequências outras nesse exato momento nós estamos a julgar o processo de cumprir ou não cumprir o PRODIST é isso que o julgamento traz aqui ao colegiado obrigado esse assunto é muito sensível porque traz implicações em três pontos como bem pontuou o relator da matéria doutor Efraim primeiro no fator X que tem uma componente que é relativa à qualidade isso afeta o valor da carifa segundo nas compensações porque isso vai afetar o universo dos conjuntos receber compensação então pode ter havendo caso se verifique alguns consumidores que teriam direito à compensação não estão recebendo e o terceiro e mais importante deles diz respeito às obrigações da assinatura do novo contrato de concessão então são três assuntos sensíveis que fruto dos dados a serem encaminhados podem ser impactados perfeitamente perfeito eu nesse caso em particular e o anterior que também envolve a Semig ambos eu tratei do assunto quando eu fui superintendente lá da SFE salvo me engano esse daí e como o anterior foram lavrados durante a minha gestão mas não, não pelo contrário nenhum dos dois isso acompanhei as discussões mas não não lavrei o alto de infração de fato em 2017 nós tínhamos uma quantitativa de fiscalizações que tinham sido realizadas pela SFE algumas delas com empresas que já assinaram um novo contrato e outras não e a grande dificuldade que ocorreu naquele momento foi a necessidade de fazer uma padronização com relação a dosimetria em cada primeiro definir o grupo de infrações e depois definir uma dosagem de pena que ficasse isonômica e equilibrada e para todos os agentes replicando aquele mesmo padrão então foi bem explicado pelo Thompson que o que ocorreu a diferença de penalidade de uma para outra basicamente foi a função da função da mudança da base de remuneração e assim um ponto que é importante nessa discussão é que já fechamos as apurações do ano de 2016 2017 que seriam as apurações com relação ao adimplemento do cumprimento do novo contrato de concessão restou o caso da CEMIG porque ainda estávamos fazendo uma discussão da métrica da metodologia que a CEMIG estava adotando com o julgamento em definitivo dessa matéria nós teremos pacificado a questão da forma correta de fazer a apuração e aí nesse momento recalcularia-se os indicadores como foi bem falado pelo diretor relator e pelo diretor André e aí nós veríamos os impactos desses novos indicadores calculados questão do fator X a questão das compensações e também o adimplemento do contrato o contrato ele versa que duas inadimplências eles necessitariam posteriormente de uma análise com relação ao adimplemento desse contrato então parabéns pelo voto acho que as discussões realmente desse processo elas têm uma particularidade uma vez que o método que a CEMIG tem adotado ele tem sido diferente do senso comum na verdade diferente da regulação e diferente da prática de todas as distribuidoras do país então esses são os meus comentários então em votação peço vista do processo estão vistas da diretora Elisa próximo item item 15 processo 48.500.0018.61 barra 2018 traço 38 assunto requerimento administrativo interposto pela transmissora Delmiro Gouveia S.A. TDG com proposta de plano de recuperação com alternativa a proposição de aplicação da penalidade de caducidade do contrato de concessão de empreendimento sob sua responsabilidade diretora relatora Elisa Basso Silva A transmissora Delmiro Gouveia TDG sagrou-se vencedora do lote C do leilão de transmissão número 5 realizado em 27 de novembro de 2009 mediante a constituição da sociedade de propósito específico formada pela ATP Engenharia com participação de 51% e da companhia hidroelétrica de São Francisco CHESF com participação de 49% O contrato de concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica número 4 celebrado em 12 de julho de 2010 outorgou à TDG a construção operação e manutenção das instalações de transmissão da rede básica no Sistema Interligado Nacional descritas no anexo C do edital do leilão número 5 O prazo contratual previsto para a entrada em operação comercial desses empreendimentos era de 22 meses a partir da assinatura do contrato findo em 12 de maio de 2012 A substação Aquiras 2 entrou em operação comercial em 13 de dezembro de 2013 e a substação PCM2 em 22 de abril de 2014 Essas duas instalações representam 92% da receita anual permitida objeto do contrato de concessão número 4 A linha de transmissão 230 KV São Luís 2 São Luís 3 circuito duplo daqui em diante linha de transmissão São Luís tinha como objetivo solucionar o problema de corte de carga da região em caso de contingência do primeiro circuito Entretanto até o presente momento este empreendimento não entrou em operação comercial portanto são mais de 7 anos de atraso em relação ao prazo contratual conforme consta do sistema de gestão da transmissão as obras da linha de transmissão São Luís estão paralisadas com um percentual de desenvolvimento físico de 61% o que configura a falta de prestação do serviço público concedido no âmbito da superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade já foram instaurados processos punitivos em desfavor da TDG devido aos atrasos na entrada em operação comercial dos três conjuntos de empreendimentos outorgados por meio do contrato de concessão número 4 todos julgados pela diretoria da ANEL em última instância administrativa com a aplicação de pena de multa prevista na resolução normativa 63 recentemente em processo de minha relatoria a diretoria da ANEL decidiu em última instância pela execução de garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão número 4 que havia sido suspenso em 2014 por decisão liminar judicial em 19 de abril de 2018 a SFE procedeu a abertura do processo em referência para assegurar a continuidade da prestação do serviço de transmissão de energia elétrica outorgado a TDG pelo contrato de concessão número 4 em 23 de maio de 2018 após análise das informações obtidas por meio de ações de monitoramento e fiscalização do empreendimento a SFE por meio do termo de intimação 1004 cientificou a TDG e seus acionistas controladores acerca das falhas e transgressões à legislação aplicável aos agentes do setor elétrico e ao contrato de concessão número 4 as quais sujeitam a concessão à pena de caducidade as falhas e transgressões identificadas referem-se ao descumprimento do prazo contratual previsto para a entrada em operação comercial da linha de transmissão São Luís bem como a perda de capacidade financeira da transmissora de captar e gerir recursos necessários à conclusão das obras do empreendimento os dispositivos legais e contratuais infringidos são os seguintes inciso 1º 4º e 8º do parágrafo 1º artigo 31 da lei 8987 cláusulas 1º 2º e 4º do contrato de concessão número 4 foi concedido prazo de 30 dias para que a transmissora regularizasse as falhas e transgressões apontadas no termo de intimação mediante apresentação de plano factível para a implantação da linha de transmissão São Luís em 29 de junho de 2018 a TDG encaminhou sua manifestação em relação ao termo de intimação requerendo afastamento da aplicação de pena de caducidade do contrato de concessão número 4 por alegada ausência de responsabilidade em relação às falhas e transgressões identificadas desproporcionalidade e razoabilidade da pena e a concessão do prazo de 60 dias para a apresentação de plano de alteração de controle acionário da transmissora nos termos do artigo 4º C da lei 9074 como alternativa à extinção da concessão em 16 de julho de 2018 o processo foi encaminhado para a análise da superintendência de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição quanto às alternativas à aplicação da pena de caducidade do contrato de concessão número 4 dado que grande parte das instalações 92% já se encontram em operação comercial em 16 de outubro de 2018 por meio de carta sem número protocolada na ANEL a TDG solicitou à ANEL a aprovação do plano de alteração de controle societário por meio da transferência das ações de emissão da TDG de titularidade da acionista ATP para acionista CHESF apontando como benefício a solução definitiva do atual litígio entre os acionistas o que permitirá a conclusão do empreendimento em 27 de fevereiro de 2019 por intermédio da nota técnica 100 a SCT apresentou as seguintes avaliações o litígio entre os acionistas é problema de alha privada das empresas consorciadas o pleito de alteração do controle societário da TDG trata apenas de uma reestruturação societária e não da troca dos acionistas por isso não teria amparo legal no artigo 4º C da lei 9074 de 1995 a reestruturação societária da TDG pode correr de forma autônoma em paralelo com a execução do empreendimento nos termos da resolução 484 e não suspende o processo de caducidade da concessão a TDG pode propor um plano de recuperação do empreendimento como alternativa a caducidade de concessão desde que o cronograma de conclusão das instalações seja factível e não esteja vinculado a ações de cunho administrativo sob sua própria gestão que impeçam o desenvolvimento do plano esse plano de recuperação do empreendimento poderá ser aprovado pela ANEL uma vez que é a opção mais vantajosa para a administração pública em comparação com o prazo estimado para a conclusão do empreendimento por meio de uma nova licitação dessa forma em 21 de março de 2019 por meio do ofício 74 foi concedido novo prazo para que a TDG apresentasse o plano de recuperação do empreendimento sob pena de prosseguimento do processo de caducidade da concessão em 11 de abril de 2019 por meio de correspondência sem número a TDG apresentou o plano de recuperação da linha de transmissão São Luís como alternativa à caducidade do contrato de concessão número 4 na mesma data por meio da carta 38 requereu a SFF anuência prévia da alteração societária nos termos da resolução 484 de 2012 em 23 de abril de 2019 por meio da nota técnica 54 a SFE avaliou o plano de recuperação apresentado pela TDG recomendando sua aprovação bem como a suspensão do processo de caducidade do contrato de concessão número 4 em 29 de abril de 2019 na sessão de sorteio público ordinário número 16 o processo em tela foi distribuído à relatoria do diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto em 30 de abril de 2019 por meio de memorando número 156 o diretor Sandoval solicitou à Secretaria Geral a redistribuição do processo por entender prudente declarar-se impedido de atuar no mesmo uma vez que participou anteriormente nos autos como superintendente de fiscalização dos serviços de eletricidade em atenção aos princípios constantes do artigo 18 inciso segundo da lei 9784 do artigo 26 da norma de organização 18 aprovada pela resolução 698 de 2015 na sessão de sorteio público ordinário número 19 de 20 de maio de 2019 o processo foi redistribuído à minha relatoria em 5 de junho de 2019 foi realizada a reunião nas dependências da ANEL na qual os representantes da TDG apresentaram esclarecimentos adicionais quanto às razões do não atendimento do prazo contratual para a entrada em operação comercial da linha de transmissão São Luís bem como as condicionantes para a conclusão do empreendimento em 7 de junho de 2019 por meio do despacho 1657 publicado no Diário Oficial da União de 13 de junho de 2019 a SFF decidiu anuir previamente a operação de alteração societária da TDG que passará a ser controlada pela CHESF o prazo para a implementação da operação é de até 120 dias da data de publicação do despacho devendo a concessionária enviar cópia autenticada dos documentos comprobatórios da formalização da operação no prazo de 30 dias de sua efetivação em 25 de junho de 2019 por meio do memorando 207 minha assessoria solicitou emissão de parecer jurídico da Procuradoria Federal junto à ANEL quanto às alternativas a declaração de caducidade do contrato de concessão número 4 é o relatório Procuradoria Procuradoria foi consultada pela diretora relatora e manifestou-se pela possibilidade de que seja catado o plano de transferência como alternativa à decretação da caducidade Trata-se de análise do plano de recuperação apresentado pela TDG visando concluir a linha de transmissão São Luís como alternativa à declaração de caducidade do contrato de concessão número 4 uma vez que foi constatada ainda a execução do serviço público de transmissão de energia elétrica concedido As concessões de serviço público são regidas nos termos do artigo 175 da Constituição Federal pelas normas legais e regulamentares pertinentes bem como pelos contratos de concessão Quanto ao processo de caducidade da concessão a lei 8987 de 13 de fevereiro de 1995 estabelece artigo 38 a inexecução total ou parcial do contrato acarreterá A critério do poder concedente a declaração de caducidade da concessão ou aplicação de sanções contratuais respeitadas as disposições deste artigo do artigo 27 e as normas convencionadas entre as partes A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando a concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares concernentes à concessão a concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior e a concessionária perder as condições econômicas técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação do serviço concedido A declaração de caducidade da concessão deverá ser precedida da verificação da inadimplência da concessionária em processo administrativo assegurado o direito de ampla defesa não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de comunicados à concessionária detalhadamente os descumprimentos contratuais referidos no parágrafo primeiro deste artigo dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para enquadramento nos termos contratuais por sua vez o contrato de concessão número 4 estabelece que verificadas quaisquer das hipóteses de inadimplência previstas na legislação específica e neste contrato o poder concedente promoverá com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço a declaração de caducidade da concessão que será precedida de processo administrativo para comprovação das infrações ou falhas da transmissora para efeitos legais de intervenção encampação transferência declaração de caducidade ou extinção as instalações de transmissão objeto do contrato constituem uma única concessão os procedimentos administrativos para aplicação da penalidade de caducidade encontram-se detalhados no capítulo 4 artigos 27 a 32 da resolução 63 que regula a imposição das penalidades aos concessionários de serviço público de energia elétrica inclusive a declaração de caducidade nos termos da lei 8987 portanto uma vez constatada a inadimplência da TDG com o contrato de concessão número 4 pela não entrega da linha de transmissão São Luís foi concedido o prazo de 30 dias para que a concessionária regularizasse as falhas e transgressões apontadas no termo de intimação número 1004 mediante apresentação de plano de recuperação da linha de transmissão São Luís contendo cronograma factível de execução das obras e demonstração da gestão econômica e financeira necessária à conclusão do empreendimento pelos fundamentos que serão demonstrados a seguir concluo pela aprovação do plano de recuperação proposto pela TDG pois avalio ser essa a alternativa mais vantajosa para o serviço público de transmissão de energia elétrica uma vez que minimiza os danos causados ao setor elétrico pelo atraso na conclusão da linha de transmissão São Luís bem como pela suspensão do processo de caducidade do contrato de concessão número 4 condicionado à implementação da operação de transferência de controle societário da TDG para a Chesf no prazo estabelecido pelo despacho 1657 além disso com o intuito de dar os incentivos adequados à conclusão da linha de transmissão São Luís avalio ser necessário estabelecer ações de fiscalizações diferenciadas para este empreendimento com a possibilidade de retomada do processo de caducidade em caso de descumprimento do cronograma previsto no plano de recuperação conforme consta dos autos a concessionária alega que fatos alheios à sua vontade teriam causado atraso no início das obras da conclusão da linha de transmissão São Luís tais como a demora na concessão das licenças ambientais prévia e de instalação pelos órgãos responsáveis e a alteração do traçado da linha de transmissão após a celebração do contrato de concessão em função da mudança na norma no comando da aeronáutica que aumentou o cone de restrição do espaço aéreo requerendo adequações nos projetos fundiários com isso defende não haver nexo de causalidade entre o dano apontado pela SFE e a ação ou omissão atribuída a ela o que impediria a aplicação da pena de caducidade entretanto verifica-se que a licença de instalação deste empreendimento foi emitida em 7 de março de 2013 e todos os atos administrativos de competência da ANEL tais como aprovação do projeto básico declaração de utilidade pública e recomendação para enquadramento do empreendimento no REID já foram emitidos em favor da TDG além disso a concessionária alega violação dos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade dos atos administrativos tendo em vista que 92% do empreendimento objeto do contrato já foram concluídos no entanto conforme esclarecido de acordo com o contrato de concessão os três empreendimentos outorgados constituem um único objeto para efeitos legais e regulatórios portanto não há que se falar em pena desproporcional pela não entrega da parte do contrato por menor que essa parte seja em relação ao todo contratado a concessionária aponta como principal razão para a paralisação das obras da linha de transmissão São Luís o litígio entre os sócios acionistas iniciado em meados de 2014 relativo a necessidade de aporte de capital financeiro na empresa que teria impedido a conclusão das renegociações dos contratos celebrados com os fornecedores de bens e serviços o litígio teria dado origem inclusive a propositura do procedimento arbitral e medidas judiciais por parte de ambos acionistas para solucionar definitivo o litígio os acionistas teriam consignado em 2018 a implementação da reestruturação societária da TDG contemplando a capitalização dos créditos da Chesf na TDG como consequente diluição da participação da ATP com comitantemente aquisição pela Chesf da participação acionária da ATP na TDG e posterior incorporação da TDG pela Chesf tornando-se subsidiária integral de acordo com a concessionária após a conclusão do processo de transferência do controle societário para a Chesf será possível retomar as obras da linha de transmissão São Luís mediante aporte de capital adicional na empresa e nesse sentido a TDG apresentou inicialmente o plano de alteração do controle societário nos termos do artigo 4ºC da lei 9074 de 1995 como alternativa à extinção da concessão o artigo 4ºC da lei 9074 incluído pela lei 13.360 estabelece a transferência do controle societário como alternativa à extinção da concessão o motivo principal pelo qual essa proposta inicial foi recusada pelas superintendências foi a ausência de comprovação de sua viabilidade técnica e financeira além disso como não há o ingresso de um novo agente no negócio mas tão somente a saída da atual controladora e a assunção do controle por uma empresa que já possui significativa participação no empreendimento concluiu-se não se tratar de uma transferência de controle societário nos moldes do artigo 4ºC da lei 9074 mas de uma reestruturação societária nos termos da resolução normativa 484 que já poderia ter sido solicitada pela empresa mesmo antes da instauração do processo de caducidade dessa forma a proposta inicial da TDG foi entendida como mais uma medida protelatória da conclusão da linha de transmissão São Luís dessa forma foi dado novo prazo para que a TDG apresentasse um plano de recuperação do empreendimento com um cronograma factível para a conclusão da linha de transmissão São Luís e demonstração das condições técnicas e financeiras para sua implementação sem a vinculação com ações de cunho administrativo sob sua própria gestão Nesses termos o pedido de reestruturação societária da empresa deveria ocorrer em paralelo e de forma autônoma ao plano na forma estabelecida pela 484 sem suspender o processo punitivo Tendo em vista a controvérsia quanto à aplicação do artigo 4ºC da lei 9074 de 95 solicitei a emissão de parecer jurídico da Procuradoria Federal junto à ANEL Quanto a essa questão a Procuradoria concluiu que o referido comando não exige que a transferência do controle societário se dê para um terceiro agente externo ao negócio sendo possível sua aplicação ao caso concreto Todavia ponderou que a suspensão da caducidade não é um direito subjetivo conferido ao agente depende de avaliação da ANEL quanto à vantajosidade da aprovação do plano de transferência do controle societário para a administração pública em detrimento da extinção da concessão bem quanto à solvência e idoneidade do novo controlador O fato é que seguindo as recomendações das superintendências a TDG apresentou o plano de recuperação do empreendimento e concomitantemente requereu à SFF anuência prévia da operação de transferência de controle societário para a SFF nos termos da resolução normativa 484 a qual já foi aprovada em 13 de junho de 2019 pelo despacho 1657 O prazo para a conclusão desta operação é de 120 dias a partir da publicação do despacho Dessa forma estando superada a questão da aprovação da transferência do controle societário da TDG para a SFF deve-se avaliar a vantajosidade da aprovação do plano de recuperação para a administração pública alternativamente a declaração de caducidade da concessão bem como sua viabilidade econômico-financeira Em síntese no plano de recuperação a TDG apresenta o cronograma de implantação da linha de transmissão São Luís com previsão de energização em setembro de 2020 bem como a demonstração dos usos e fundos necessários à conclusão do empreendimento cujos recursos financeiros totais são da ordem de R$ 39 milhões Nessa nova proposta reitera-se a necessidade de aporte adicional de capital na empresa para a conclusão do empreendimento que só poderá ser viabilizado mediante a transferência do controle societário para a CHESF Dessa forma passo a análise do plano de recuperação proposto pela TDG No caso em tela é preciso decidir entre aceitar o cronograma de recuperação da linha de transmissão São Luís proposto pela TDG e suspender o processo tendente à caducidade do contrato de concessão número 4 ou dar prosseguimento ao processo de caducidade e recontratar todos os três empreendimentos objetos do contrato em processo licitatório de um novo leilão de transmissão bem como a definição do valor da indenização à TDG pelos ativos não depreciados Nessa análise a alternativa a ser selecionada deve ser aquela que apresente maior factibilidade no menor prazo possível com vistas à redução dos danos já causados ao setor elétrico pelo atraso na implementação da linha de transmissão São Luís de forma a melhor atender o interesse público no plano de recuperação a TDG propõe o seguinte cronograma de implantação emissão das ordens de início dos serviços até 18 de outubro de 19 implantação dos empreendimentos conforme segue sendo a energização até setembro de 2020 as obras das entradas de linha na subestação São Luís 2 e na subestação São Luís 3 em função do estágio atual de desenvolvimento requerem menos tempo de construção e serão concluídas concomitantemente com a implantação da linha dessa forma considerando-se os aspectos envolvidos no processo de caducidade do contrato de concessão número 4 cuja maior parte das instalações outorgadas 92% como já mencionado se encontra em operação comercial e que segundo a SCT após a efetivação da caducidade o prazo para entrada em operação comercial das instalações a serem licitadas em um novo leilão de transmissão pode chegar a 36 meses então concordo com a avaliação da SFE de que a alternativa que envolve a aprovação do plano de recuperação apresentado pela TDG é a que maior é a que possui maior factibilidade de resultar na implantação do empreendimento no menor prazo minimizando os efeitos negativos ao sistema elétrico por outro lado há que se considerar a necessidade de dar os incentivos regulatórios corretos para que a TDG cumpra o cronograma do prazo do plano de recuperação sobre essa questão destaco a ponderação da SCT de que aceitar o plano da TDG seria um mau sinal regulatório ao mercado pois empreendedores poderão entender que podem escolher quais instalações implementar no tempo que lhe for conveniente quando a ANEL abrisse um processo de caducidade bastaria apresentar um plano de reestruturação societária para fugir da penalidade esta preocupação é ainda mais evidente no caso da CHESF que conforme destacado pela procuradoria possui histórico recente de inadimplência contratual a ANEL encaminhou ao Ministério de Minas e Energia proposta de declaração de caducidade dos seguintes contratos de concessão com a CHESF 5, 18, 19 de 2011 e 15 de 2012 a qual foi acolhida pela portaria MME 176 de 25 de março de 2019 há também a proposta de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação e licitações de contratação com a ANEL devido à inexecução de obrigações contratuais por parte da CHESF dessa forma entendo que a SFE deve adotar ações de fiscalizações específicas relativas ao empreendimento em tela de forma que o descumprimento do cronograma de implantação da linha de transmissão São Luís 2 previstos no plano de recuperação em seja imediata retomada do processo de caducidade do contrato de concessão número 4 de 2010 esse acompanhamento diferenciado poderá ser realizado por meio do sistema de gestão da transmissão da solicitação de informações periódicas realizações de reuniões com a TDG inspeções em loco dentre outros expedientes que a SFE entender adequados por meio do memorando 110 a SFE solicitou a superintendência de fiscalização econômica financeira manifestações sobre as condições econômico-financeiras da TDG a partir da análise de balancetes mensais padronizados de 2015 a 2017 e das prestações anuais de contas de 2015 e 2016 avaliou-se que embora o indicador de sustentabilidade esteja acima do limite considerado confortável pela superintendência a empresa teria condições de concluir o empreendimento uma vez que o imobilizado contabilizado é de 339 milhões e o investimento necessário para a construção das linhas de transmissão São Luís seria da ordem de 17 milhões conforme a informação do CIGET entretanto a TDG informa que o valor do investimento necessário à conclusão do empreendimento é da ordem de 39 milhões e que há necessidade de aporte adicional de capital na empresa da ordem de 6,3 milhões o que só será viabilizado com a transferência do controle acionário para a CHESF a tabela abaixo apresenta os usos e fontes de recursos necessários à conclusão da linha de transmissão São Luís conforme o plano de recuperação apresentado pela TDG e já mencionado nesse voto desta forma está caracterizado que a viabilidade do plano de recuperação da linha de transmissão São Luís proposto pela TDG foi condicionada à conclusão da operação da transferência do controle societário da empresa para a CHESF cuja anuência prévia já foi concedida por meio do despacho 1657 A SFF estabeleceu o prazo de 120 dias a contar da data de publicação do despacho para que a TDG conclua a operação anuída e mais 30 dias para que apresente a ANEL os documentos comprobatórios da operação registra-se que na data de hoje já se passaram 60 dias do prazo definido pelo despacho da SFF Com isso uma vez caracterizada a vantajosidade do plano de recuperação da linha de transmissão São Luís para a prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica entendo que a suspensão do processo de caducidade do contrato de concessão número 4 deve estar condicionada à conclusão da operação de transferência do controle societário da TDG para a CHESF no prazo estabelecido pelo despacho da SFF A imposição dessa condicionante é necessária uma vez que a transferência do controle societário da empresa foi apresentada como solução de viabilidade financeira para o plano de recuperação Com isso asseguramos que o plano de recuperação seja de fato um compromisso firme da CHESF de concluir o empreendimento no novo cronograma aprovado pela ANEL e não apenas uma medida protelatória da empresa conforme preocupação externada pela SCT Essa medida está em consonância com a postura que a ANEL vem adotando na avaliação dos pedidos de transferência de controle societário de empresas visando o afastamento da pena de caducidade da concessão ou autorização nos quais tem sido exigido inclusive aporte de garantias adicionais por parte dos novos sócios controladores No caso em tela avalio que tal exigência não seja necessária tendo em vista que a CHESF já detém 49% de participação na TDG e que o empreendimento em atraso representa apenas 8% da RAP objeto do contrato de concessão Passo então ao dispositivo Diante do exposto que consta do processo 48.500.0018.61 de 2018 voto por aprovar o plano de recuperação da linha de transmissão 230KV São Luís 2 São Luís 3 Circuito Duplo outorgada à transmissora Delmiro Gouveia TDG por meio do contrato de concessão número 4 da ANEL suspender o processo de caducidade do contrato de concessão número 4 condicionada à conclusão da operação de transferência do controle societário da transmissora Delmiro Gouveia para a CHESF no prazo definido no despacho 1657 e determinar que a superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade acompanhe de forma diferenciada a implantação da linha de transmissão 230KV São Luís 2 São Luís 3 Circuito Duplo e retome o processo de caducidade dos contratos de concessão em caso de descumprimento do plano de recuperação aprovado é o voto em discussão em votação acompanhe a relatora voto com a relatora no presente processo quando superintendente da SFEL avrei o termo de intimação 1004 de 2018 datado de 23 de maio e apesar de não ser o termo de intimação um juízo uma decisão ali tomada como superintendente entendo apropriado manter o encaminhamento de não manifestar-me no presente processo declarando-me impedido bom o diretor sandoval está impedido eu também voto com a relatora e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes considerando o impedimento do diretor sandoval decidiu aprovar o plano de recuperação da linha de transição 230 KV São Luís 2 São Luís 3 Circuito 2 Autorgada Delmiro Gouveia TDG por meio do contrato de concessão número 4 2010 suspender o processo de caducidade do contrato de concessão número 4 2010 e determinar a SFE que acompanhe de forma diferenciada a implantação da linha de transmissão e retome o processo de caducidade do contrato de concessão 4 2010 em caso de descumprimento do plano de recuperação então aprovado próximo item por um pedido vamos inverter a pauta e agora será o item 11 processo 48.500.0050.23 barra 2018 traço 33 assunto recurso administrativo interposto pela Light Serviços de Eletricidade SA em fácil do despacho número 2822 barra 2018 emitido pela superintendência de mediação administrativa ouvidoria setorial e participação pública SMA que deu provimento a reclamação de consumidor referente a cobrança pelo recorrente de débitos relativos a terceiros e unidade consumidora a diretora relatora era Elisa Bacilhos diretor com voto vista Efraim Pereira da Cruz senhores diretores eu vou fazer apenas um resumo para no final concluir pelo acompanhamento do voto trata-se de um processo originário de ouvidoria setorial na qual o senhor Delson de Moraes Inácio relatou que a distribuidora Light estaria exigindo comprovação de propriedade do imóvel para obter a transferência de titularidade o consumidor teria apenas o contrato de locação a Light afirma que a unidade consumidora continha débitos que o consumidor não desejava assumir por conta disso para isentá-lo dos débitos foi exigida a documentação que comprovasse posse ou propriedade do imóvel sendo aceito o contrato de aluguel desde que confirma reconhecida para a distribuidora a comprovação da posse ou propriedade do imóvel tem cabimento no disposto do artigo 27 2H da 414 que a possibilita exigir a apresentação de documento que comprove a propriedade ou posse do imóvel é aqui o cito considerando a reclamação do consumidor a SMA determinou que a Light transferisse a unidade consumidora e informasse os débitos existentes a Light em sua resposta afirmou que o consumidor compareceu em uma de suas agências que a UC foi transferida mas que o Sr. Delso decidiu assumir as parcelas dos débitos a SMA assim determinou que os parcelamentos fossem cancelados que os valores pagos fossem devolvidos para o consumidor a distribuidora então afirmou ter entrado em contato com o consumidor que se recusou a apresentar a comprovação de posse do imóvel ao passo que o parcelamento foi mantido e não devolveu os valores a SMA abriu o processo administrativo em tela tendo intimado o concessionário e o consumidor o consumidor não apresentou respostas embora devidamente intimado conforme avisos de recebimento certificado nos autos a Light por sua vez reiterou que seu pedido tem cabimento regulatório assim sendo a SMA emitiu o despacho 2822-18 onde declarou que o consumidor para ter acesso ao fornecimento de energia foi coagido a assumir o parcelamento de débitos de terceiros a distribuidora então apresentou o presente recurso após análise da SMA então em conjunto com a SRD e com a Procuradoria Federal da ANEL entenderam por reiterar o teor do despacho a Procuradoria referenciou no parecer 106 no qual sacramentou o entendimento que dentre outras coisas a exigência do contrato de aluguel com firma reconhecida não poderia ser exigido do consumidor para obter o acesso ao serviço no dia 15 do 4 de 19 a doutora Elisa pautou o tema mantendo o despacho 2822 da SMA em sua integralidade tendo eu solicitado vista para melhor compreensão no meu entender o que não interfere no mérito a SMA poderia ter exigido que o consumidor apresentasse o contrato que este firmou inicialmente possuir ainda que sem a firma reconhecida uma vez sacramentado o entendimento da procuradoria não podemos ignorar também o fato de o consumidor não ter apresentado nenhuma resposta às intimações da ANEL para manifestar-se quedando inerte em todos os prazos sob meu pedido de vista em reunião a distribuidora informou que o consumidor ingressou com ação judicial no Juizado Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro na qual nada pediu quanto ao afastamento dos débitos apenas solicitando danos morais por conta da demora da transferência todavia no caso em tela porém após análise do processo e do voto da diretora em que pese os argumentos elencados não posso desconsiderar que o cliente é hipossuficiente em face da distribuidora por conta das previsões do Código de Defesa do Consumidor e suposto embora tenha ressalvas quanto à atitude do consumidor no entanto exclusivamente por conta da hipossuficiência presumida do CDC acompanho a relatora para manter o despacho 2822-2018 da SMA determinando que a distribuidora light cancele os parcelamentos opostos ao consumidor devolvendo em dobro e com correção monetária os valores até então quitados só diretor eu estou acompanhando o voto da relatora para colocar o voto da relatora naquela oportunidade a diretora Elisa voltou por conhecer e no mérito em deferir o recurso administrativo interposto pela light em face da decisão exarada pela superintendência de mediação administrativa mantendo na íntegra os termos do despacho 2822-2018 de dezembro de 2018 nós estávamos em fase de votação então você está acompanhando a relatora também acompanha a relatora também acompanha o voto da relatora também acompanha o voto da relatora e proclama que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer e no mérito em deferir o recurso administrativo interposto pela light e demais itens conforme o dispositivo de voto da relatora próximo processo item 7 da pauta processo 48.500-003130 barra 2019 traço 16 assunto proposta de abertura de audiência pública com vistas a curtir subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de regras de comercialização sobre importação de energia elétrica da Argentina e do Uruguai diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento por meio da portaria da CCE 038 a CCE encaminhou complemento a proposta com alguns ajustes novas modificações foram apresentadas em 5 de abril de 2019 por meio da carta CCE 455 especificamente sobre o processo de apuração de indisponibilidades de usinas termoelétricas despachadas por ordem de mérito para efeito do cálculo do montante de energia elegível ao deslocamento de geração hidrelétrica em 27 de junho a SRG emitiu a nota 061 mediante a qual analisa a proposta de alteração das regras de comercialização sobre importação de energia elétrica da Argentina e do Uruguai decorrentes da portaria do MME em 1º de julho o processo foi distribuído a minha relatoria é o relatório procuradoria ainda sem parecer trata-se do momento apenas de abertura de audiência pública ao invés de fazer a leitura do voto solicitou a apresentação técnica vai ser feita pelo ISAL especialista da SRG Boa tarde a todos boa tarde senhores diretores então aqui a ideia é discutir um pouquinho a proposta de abertura de audiência pública no que se refere às regras de comercialização especificamente em relação ao processo de importação de energia do Uruguai da Argentina definido por meio da portaria do MME 339 de 2018 então a portaria foi publicada em agosto do ano passado e definiu aí um rito para o processo de importação de energia interruptível da Argentina e do Uruguai isso por meio aí das conversoras de Uruguaiana Garabi Rivera e Melo de uma forma geral a portaria já detalha bem com nível de detalhe bem grande como que é o rito esse processo de importação ele é feito por meio de ofertas aí de importação realizadas ao INS essas ofertas são feitas por agentes comercializadores autorizados a fazer essa atividade de importação então eles vão ofertar um montante de energia e o valor da energia numa etapa anterior a formação de preço então antes de você rodar o PMO e as revisões do PMO essas ofertas não são consideradas pelo INS no que se refere a formação de preço então o modelo não considera isso então ela só vai ser utilizada pelo INS na programação diária caso essa importação implique em redução de custos para o sistema isso normalmente é feito de uma regra geral sendo pela substituição da energia de importação que vai substituir uma usina termo elétrica que estaria despachada por ordem mérito então assim só retomando aqui um desenho ilustrativo antes então da formação do preço é feita a oferta pela gente na importação então ele faz a oferta sem saber de fato qual vai ser o preço o INS faz a programação sem considerar a oferta e aí na etapa de programação diária de fato o INS vê se aquela oferta é benéfica ou não ao sistema se ela for benéfica ao sistema então ele opta por utilizar aquele recurso de importação e numa regra geral ele substitui uma usina termoelétrica mais cara que estaria despachada por ordem de mérito isso é o processo é feito em tempo real e lá na pós-operação então também o INS dá uma olhada para ver se teve alguma discrepância entre o montante de importação de fato demandado pelo operador e aquilo que foi entregue e aí essa eventual diferença é também informada para a CCR a regra da 3039 de uma forma geral define duas formas de você fazer o processo de importação a regra geral é o que a gente chama de importação com substituição ou seja o montante de energia que é importado ele serve para substituir uma usina termoelétrica mais cara que estaria despachada por ordem de mérito isso possibilita uma redução de custo para o consumidor sem prejuízo ao agente térmico porque ele faria nesse caso o JUSA em grande parte dos casos ao ressarcimento para o Constrain Off mas também a própria portaria prevê uma situação excepcional que seria o que a gente chama de importação sem substituição para isso seria necessário um comando específico do CMSE e essa geração então seria tratada como recurso adicional sim que teria como objetivo aumentar a segurança do sistema em ambos os casos tem uma regra de compensação prevista porque no caso do agente importador ele oferecer um serviço uma quantidade de energia para a importação e não entregar em tempo real ele tem que compensar e tem um montante de compensação para o sistema de uma forma geral a proposta da alteração das regras ela implica em alterações em quatro módulos diferentes das regras de comercialização sobretudo em relação ao módulo de encargos e a gente só gostaria de destacar aqui alguns pontos específicos podem ser observados na AP o primeiro deles que tem uma regra algébrica ali para tratar o caso de quando você tem mais de uma operação de importação ao mesmo tempo em simultâneo então como você tem a importação substituindo uma térmica se você tiver mais de uma usina tem uma regra de proporcionalização dessa substituição foi feita uma inserção para deixar claro uma observação no capítulo de pagamento de encargo por deslocamento hidráulico que deixa claro que quando você tem uma importação que substitui geração térmica isso não gera um deslocamento hidráulico também tem um ponto importante que a entrega do serviço de importação da energia importada ela é feita a apuração dessa entrega é feita pelo INS de uma forma muito semelhante ao processo que o INS aplica para acompanhar o despacho térmico e aí também isso de acordo com os critérios da portaria as usinas de importação esse recurso de importação são tratados como uma espécie de usina de importação elas não fazem cálculo de garantia física nem lastro e também não são aplicados pela realidade de energia para esse tipo de agente importador de uma forma geral só isso muito obrigado muito obrigado e sal aqui diretores é basicamente a operacionalização de regras de importação já definidas em portaria como bem explicado pelo ISSAL via de regra essa energia da importação ela substitui uma usina térmica que teria sido previamente despachada pelo INS mais cara então nesse caso há redução de custos na operação do sistema e não há deslocamento hidráulico ou seja então nesse caso não há necessidade de pagar compensação para os geradores do MRE situação diferente é na situação excepcional que foi colocado em que a energia da importação é tratada como recurso adicional nesse caso desloque hidrelétrica e gera o pagamento de compensação hidrelétrica para os geradores para compensar essa redução do GSF o conceito é bem esse mas via de regra ela é pensada para funcionar de forma normal deslocando uma usina térmica mais cara reduzindo o custo da operação do sistema aqui como não tem maiores discussões de mérito dado que é basicamente a operacionalização das regras definidas importaria já me permito passar direto ao dispositivo diante do exposto do que consta do processo 48500 3130 2019 voto por instaurar audiência pública na modalidade de intercâmbio documental pelo período de 15 de agosto a 29 de setembro 45 dias com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de alteração das regras de comercialização sobre importação de energia elétrica da Argentina e do Uruguai é o voto em discussão em votação acompanho o relator eu também acompanho o relator também voto com o relator e proclam que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu instaurar audiência pública na modalidade de intercâmbio documental pelo período de 15 de agosto a 29 de setembro de 2019 com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de alteração das regras de comercialização sobre importação de energia elétrica da Argentina e do Uruguai próximo processo item 16 processos 48.500.00 42.45 barra 2012 traço 43 e 48.500.000 795 barra 2011 2001 traço 14 assunto segundo termo aditivo ao contrato de concessão número 1 2010 e novo contrato de concessão para geração de energia elétrica destinada a serviços públicos decorrentes da desverticalização da concessionária de distribuição Amazonas distribuidora de energia S.A. Nos termos da resolução autorizativa número 4 2444 barra 2013 diretora relatora Elisa Basso Silva em 22 de junho de 2010 foi celebrado entre a União e a Amazona Distribuidora de Energia S.A. AMD o contrato de concessão para geração de energia elétrica destinada a serviço público número 1 de 2010 Anel para a exploração da usina hidrelétrica Balbina das usinas termoelétricas Tabatinga e Belém do Solimões e das instalações de transmissão de interesse restrito associada à usina Balbina em 16 de julho de 2013 por meio da resolução autorizativa 4244 a Anel anuiu com a desverticalização da Amazonas distribuidora de energia S.A. mediante a segregação da atividade de distribuição das atividades de geração e transmissão que passariam a ser exercidas pela Amazonas geração e transmissão de energia S.A. Por meio da resolução autorizativa 4244 de 2013 a Anel anuiu com as transferências de outorgas para a Amazonas GT da UHE Balbina e das UTS Aparecida Mauá Cidade Nova Flores São José e Electron estabelecendo o prazo de 120 dias para a implementação para a implantação dessas operações A resolução autorizativa 4244 em seu artigo 9º aprovou as minutas dos termos aditivos ao contrato de concessão para geração de energia elétrica número 1 e ao contrato de concessão para prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica número 20 de 2001 a serem assinados pela concessionária de distribuição e a Eletrobras bem como as minutas dos novos contratos de geração e de transmissão de energia elétrica a serem assinados pela Amazonas GT e a Eletrobras A assinatura desses contratos deveria ocorrer no prazo de 60 dias a contar da data em que a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira entendessem cumpridas as obrigações estabelecidas na resolução O prazo para a implementação da segregação de ativos de geração e transmissão dos ativos de distribuição foi prorrogado sucessivamente por meios dos despachos 49 de 2014 resolução autorizativa 4.650 de 2014 resolução autorizativa 4.836 de 2014 e despachos 728 de 2015 e 2.828 de 2016 Em 12 de setembro de 2017 foi celebrado entre a União e a Amazonas D o primeiro termo aditivo ao contrato de concessão para a geração de energia elétrica número 1 de 2010 Anel com o objetivo de segregar desse contrato as usinas termoelétricas Tabatinga e Belém do Solimões cujas concessões chegaram ao termo final A exploração da UTE Tabatinga foi autorizada por meio da resolução autorizativa 5.875 de 2017 e foi estabelecido que a UTE Belém do Solimões em função de sua capacidade reduzida seria objeto de registro nos termos da lei 9074 de 1995 Em 27 de fevereiro de 2018 em razão da alteração no marco legal a Anel por meio da resolução autorizativa 6.883 de 2018 alterou a resolução autorizativa 4.244 de 2013 dentre outras providências a resolução autorizativa 6.883 de 2018 definiu a data de 30 de abril de 2018 como prazo final para a segregação dos ativos aprovou a nova minuta do termo aditivo ao contrato de concessão para geração de energia elétrica número 1 a ser assinado pela Amazonas GT Eletrobras e excluiu o comando normativo que aprovava o termo aditivo ao contrato de concessão para prestação de serviço público de distribuição conforme registrado na motivação da decisão que culminou na publicação da resolução autorizativa 6.883 de 2018 o relator da matéria entendeu que deveria ser aprovada nova minuta de termo aditivo ao contrato de concessão para geração de energia elétrica número 1 para retirar as UTEs Kodojas Anori Anaman Caapiranga do anexo da minuta do contrato entendeu também não haver necessidade de alteração do contrato de concessão de geração a ser assinado pela Amazonas GT uma vez que apesar de tais usinas serem transferidas da Amazonas D para Amazonas GT elas não possuem outorga sendo suficiente o registro na ANEL naquele momento nada foi dito em relação ao HE Balbina em 21 de agosto de 2018 por meio do despacho 1885 a ANEL considerou atendida pelas empresas Amazonas GT e Amazonas D a exigência de envio dos documentos citados na resolução autorizativa 4244 em 18 de dezembro de 2018 18 de dezembro de 2018 por meio da carta 65 Amazonas D requereu da ANEL a emissão de ato para a definitiva transferência da UHE Balbina a Amazonas GT em 18 de abril de 2019 a superintendência de concessões e autorizações de geração SCG por meio da nota técnica 254 recomendou a aprovação da minuta do termo aditivo ao contrato de concessão de geração número 1 a ser firmado entre a ANEL e a Amazonas D para retirada do seu escopo da UHE Balbina e das usinas termoelétricas Codojas Anori Anamã e Caapiranga Aparecida Mauá Cidade Nova Flores São José e Electron e da minuta do novo contrato de concessão de geração entre a ANEL e a Amazonas GT tendo por objeto essas mesmas usinas em 22 de abril de 2019 mediante sorteio fui designada relatora da matéria em 29 de abril de 2019 por meio do memorando 152 minha assessoria fez questionamentos a SCG sobre a minuta do termo aditivo apresentado na nota técnica 254 que citava como objeto do contrato de concessão de geração número 1 além da usina hidrelétrica Balbina as UTS citadas no dia 10 de maio de 2019 mediante a carta número 20 Amazonas GT reiterou a solicitação para o processamento da assinatura do contrato de concessão da UHE Balbina e apresentou considerações consideração em relação ao memorando 152 por meio do memorando 204 de 19 de junho de 2019 minha assessoria solicitou a Procuradoria Federal junto a NEL avaliação jurídica do pedido da Amazonas D de formalização da transferência de titularidade de outorga da UHE Balbina para a Amazonas GT em 28 de junho de 2019 mediante nota técnica 424 a SCG complementou sua análise e encaminhou nova minuta de termo aditivo considerando apenas a UHE Balbina A SCG esclarece que as demais usinas citadas na nota técnica 254 são regidas por seus próprios atos de outorga ou apenas se sujeitam a registro por serem empreendimentos de capacidade reduzida nos termos da lei 9074 e foram citadas no contrato apenas para conferir publicidade no dia 16 de julho de 2019 a Procuradoria Federal junto a ANEL emitiu parecer 318 opinando pela aprovação da minuta do segundo termo aditivo ao contrato de concessão de geração número 1 e do novo contrato de concessão com a Amazonas GT é o relatório Procuradoria Bem, como já mencionado pela diretora relatora a Procuradoria se manifestou por meio de parecer pela aprovação do segundo termo aditivo Trata-se de pedido da Amazonas Distribuidora de Energia de formalização da transferência de titularidade de outorga da usina hidrelétrica Balbina para a Amazonas geração de transmissão energia SA Amazonas GT Com base no que expõe a seguir encaminho o presente voto no sentido de aprovar as minutas do segundo termo aditivo ao contrato de concessão número 1 e do novo contrato de concessão para geração de energia elétrica destinada a serviço público necessárias para a formalização da transferência da outorga de geração da usina hidrelétrica Balbina da Amazonas D para a Amazonas GT O contrato O contrato de concessão para a geração número 1 de titularidade da Amazonas D originalmente regulava a exploração da usina hidrelétrica Balbina das usinas termoelétricas Tabatinga e Belém do Solimões e da instalação de transmissão de interesse restrito associada ao HE Balbina Com a celebração do primeiro termo aditivo ao contrato de concessão para a geração número 1 foram retiradas desse contrato as usinas termoelétricas Tabatinga e Belém do Solimões cujas concessões chegaram ao termo final a exploração da UTE Tabatinga passou a ser regulada pela resolução autorizativa 5.875 e a UTE Belém do Solimões em função de sua capacidade reduzida obteve o registro nos termos da lei 9074 por meio da resolução autorizativa 4.244 de 2013 a ANEL anuiu com a transferência de outorga da usina hidrelétrica Balbina da Amazonas D para Amazonas GT a efetivação da transferência foi condicionada a emissão do despacho da ANEL atestando o cumprimento integral das obrigações estabelecidas na resolução autorizativa 4.244 o que ocorreu em 21 de agosto de 2018 por meio do despacho 1.885 diante do cumprimento das obrigações estabelecidas Amazonas D apresentou requerimento solicitando emissão de ato para definitiva transferência da usina hidrelétrica Balbina Amazonas GT Amazonas GT também apresentou manifestações em relação à transferência da UHE Balbina destacando a urgência da assinatura dos contratos uma vez as obrigações relativas aos encargos de uso do sistema de transmissão vem recaindo sobre Amazonas D formalmente titular da concessão da UHE Balbina para a formalização da transferência face necessária assinatura do segundo termo aditivo ao contrato de concessão número 1 com vistas a retirar a UHE Balbina do objeto desse contrato e assinatura de novo contrato de concessão para geração de energia elétrica destinada a serviço público para regular a concessão da usina hidrelétrica Balbina a Amazonas GT convém ressaltar que as instalações de transmissão de interesse restrito associadas à usina e Balbina também devem ser retiradas do contrato de concessão de geração número 1 uma vez que foram reclassificadas como rede básica a partir da interligação com o sistema interligado nacional no ano de 2015 e farão parte dos ativos de transmissão que deverão ir a leilão ainda no ano de 2019 assim a SCG encaminhou as minutas do termo aditivo e do novo contrato para apreciação e aprovação deste colegiado consultada por minha assessoria a Procuradoria Federal junto a ANEL opinou pela aprovação da minuta do segundo termo aditivo ao contrato e do novo contrato de concessão com a Amazonas de geração e transmissão de energia nos moldes propostos pela SCG assim tendo em vista a competência delegada pelo poder concedente a ANEL para a celebração de contratos e o atendimento pelas empresas Amazonas D e Amazonas GT ao disposto na resolução autorizativa 4.244 opino pela aprovação das minutas apresentadas pela SCG cabe destacar que por meio da resolução autorizativa 424 bem como da resolução autorizativa 6.883 a ANEL aprovou minutas de termos aditivos e de contratos com a mesma finalidade da aprovação aqui em análise contudo esses documentos nunca foram assinados uma vez que se aguardava a implantação das operações necessárias a segregação das atividades dessa forma faz-se necessária a revogação do artigo 9º da resolução autorizativa 4.244 alterado pela resolução autorizativa 6.883 o que proponho que seja feito juntamente com a aprovação do segundo termo aditivo ao contrato de concessão de geração número 1 e do novo contrato de concessão para geração de energia elétrica destinada a serviço público por meio da publicação de resolução autorizativa conforme minuta anexa passo então ao dispositivo diante do exposto e considerando o que consta dos processos 48.500 0042 45 de 2012 e 48.500 00795 2001 14 voto pela emissão da resolução autorizativa conforme minuta anexa revogando o artigo 9º da resolução autorizativa número 4.244 e aprovando as minutas do segundo termo aditivo ao contrato de concessão e do novo contrato de concessão para geração de energia elétrica destinada a serviço público para formalizar a transferência de outorga da usina hidrelétrica Balbina da Amazonas distribuidora de energia SA para Amazonas geração e transmissão de energia SA é o voto em votação ou em discussão esse processo é doutora Elisa como foi falado na discussão prévia basicamente estamos retirando aqui a usina de Balbina que está hoje ainda no contrato é um contrato que perderá o objeto ele não terá nada existirá apenas um contrato que não terá objeto mas por uma formalidade esse contrato tem que existir ainda e estamos transferindo para a empresa Amazonas geração em transmissão de energia que no processo de desverticalização foi a empresa que ficou responsável pelos ativos de geração e transmissão é isso exato acho que o diretor André tem uma relação muito especial com a usina de Balbina verdade a usina de Balbina foi a usina onde eu vivi minha infância cresci lá está sendo transferida agora da Amazonas D para GT e a gente já participou de algumas reuniões que ela deve ser transferida na sequência para a Eletronorte está transitando esse processo já que estamos tratando desse tema e do carinho que temos pela usina de Balbina a gente pede o olhar do setor elétrico até para a usina porque quando acabou a fase de construção e estamos agora já há um bom tempo na operação a estrutura que estava oferecida naquela situação praticamente acabou se a usina hoje mas ficou uma vila lá que está explorada por algumas pessoas que continuam morando lá e a própria migração das pessoas ali que viviam à beira do rio Atumã para a cidade e a cidade vive numa situação de penúria no que diz respeito ao posto médico que já tivemos lá em Balbina o melhor hospital do estado do Amazonas na época de construção da usina o colégio que agora é público da prefeitura do município de Presidente Figueiredo desabou o teto e o colégio também está com uma condição de instalação física que precisa de reparo então temos que avaliar aqui dentro até dos programas que o governo federal oferece via o ministério de angariar recursos mediante a prefeitura de Presidente Figueiredo para melhorar as condições tanto do posto de saúde como da escola da usina de Balbina mas feito esse relato e fica aqui o nosso carinho pela usina de Balbina e para aqueles que moram lá até hoje muito deles bravos descendentes da equipe dos construtores barrageiros lá que construíram a usina então em votação voto com a relatora também acompanho a relatora também acompanho a relatora e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu revogar o artigo 9º da resolução autorizativa número 424 da resolução 4244-2013 aprovando as minutos do segundo termo aditivo ao contrato de concessão número 1-2010 e do novo contrato de concessão para geração de energia elétrica destinado ao serviço público para formalizar a transferência de outorga da usina hidrelétrica de Balbina da Amazonas distribuidora de energia para Amazonas geração e transmissão de energia próximo item item 3 da pauta processo 48.500-0055-06 barra 2018 traço 38 assunto recurso administrativo interposto pela ENEL distribuição de São Paulo em fácil do despacho número 654 barra 2019 emitido pela superintendência de pesquisa e desenvolvimento de eficiência energética SPE que reconheceu os investimentos das recorrentes referentes à realização do projeto de eficiência energética código PE 0390 1028 barra 2013 diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto em 4 de dezembro de 2018 a superintendência de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética SPE por meio do ofício 274 encaminhou para a ENEL distribuição São Paulo ENEL São Paulo a nota técnica 254 de 2018 comparecer referente a avaliação final do projeto intitulado Ligações de Consumidores de Baixo Poder Aquisitivo fecha aspas para o qual foi atribuído o código ANEL PE 0390 1028 de 2013 indicando glosa do total de gastos alocados no projeto em 3 de janeiro de 2019 a distribuidora por meio da carta 1 de 2019 manifestou-se a respeito do parecer emitido diante da referida manifestação a SPE reavaliou o projeto e por meio do despacho SPE 654 reconheceu parcialmente os investimentos referentes à sua realização em 22 de março de 2019 a interessada interpôs por meio da correspondência 3 de 2019 recurso ao despacho 654 despacho esse objeto de nossa análise em 8 de abril de 2019 a SPE por meio da nota técnica 78 avaliou o pedido de recurso e encaminhou o processo para análise e deliberação desta diretoria em 15 de abril de 2019 o processo foi a mim distribuído é o relatório procuradoria sem questão jurídica bem senhores diretores inicialmente destacar que fico bastante feliz aqui de verificar que uma avaliação ativa de um processo de um recurso de um alocado para investimento em pesquisa no caso aqui alocado para eficiência energética que teve análise pela área técnica no caso a SPE que analisou esse processo em meados de dezembro de 2018 e nós estamos aqui em agosto de 2019 ou seja o processo foi distribuído em abril e em agosto agora nós já estamos deliberando um ponto positivo nessa análise é a própria avaliação do investimento feito pela distribuidora que será objeto agora de discussão no presente recurso este processo apresenta análise a respeito do recurso administrativo interposto pela Enel São Paulo em face do despacho 654 de 2019 de reconhecimento dos investimentos referentes à realização do projeto de eficiência energética PE 390 1028 de 2013 ao avaliar os autos do processo encaminhe o presente voto por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pelas razões que passo a demonstrar da admissibilidade destaco que o recurso ele é tempestivo e será avaliado portanto no mérito conhecido e analisado o projeto de eficiência energética foi inicialmente avaliado por meio da nota técnica 257 de 4 de dezembro a conclusão da SPE encaminhada a AS Eletropaulo à época por meio do ofício 274 era de que o projeto possuía diversas inconsistências e dessa forma o valor investido da ordem de 81 milhões não seria reconhecido em sua defesa a concessionária apresentou por meio da carta 1 de 2019 justificativas esclarecimentos e correções a respeito dos dados conforme disposto nos documentos anexo 1 custo por categoria contábil custos a realocados cronograma e detalhamento financeiro anexo 2 descarte de refrigeradores anexo 3 ações de conscientização e anexo 4 cálculo detalhado da RCB relação custo-benefício as informações enviadas permitiram o esclarecimento dos dados do projeto no entanto foi verificado que grande parte dos gastos relacionados a rubrica de marketing continuavam alocados em rubrica que não possui relação com esta mão de obra de terceiros ultrapassando o valor permitido de 5% do valor total do projeto melhor explicando a rubrica marketing ela tem que ser alocada nessa rubrica o que ocorreu foi que a empresa fez outros gastos que eram essencialmente de marketing e alocaram na mão de obra de serviços de terceiros nesse caso ultrapassando quando você avalia o valor ele ultrapassou o que é de fato destinado a marketing que seria 5% portanto em razão da empresa ter ultrapassado o limite de gastos para a rubrica marketing a SPE emitiu um segundo parecer em que concluiu pela glosa no montante de investimento declarado pela distribuidora no valor de 15.355.370 reais e 28 centavos assim em março de 19 foi publicado o despacho 654 de 2019 reconhecendo os valores referentes a realização do projeto em valores da ordem de 66 milhões de reais em seu recurso administrativo a distribuidora reiterou o entendimento de que os recursos investidos em ações educativas e de conscientização foram devidamente enquadrados na rubrica serviço de terceiros uma vez que tais ações tem caráter de incentivo ao uso eficiente de energia elétrica e não de divulgação dos resultados no projeto específico caso em que seus recursos deveriam ser alocados na rubrica marketing a empresa sustentou que as campanhas divulgadas por meio de televisões e rádios alcançaram um número maior na população de baixa renda do país sendo que este o motivo pelo qual utilizou desses veículos para levar informação sobre o uso consciente de energia elétrica em síntese a empresa investiu parte dos recursos para fazer propaganda do projeto mas fora de sua área de concessão o que ocorre em desacordo ao que estabelece o manual de eficiência energética ademais alegou ainda a distribuidora que o conteúdo apresentado ele é exclusivamente educacional para o uso consciente de energia elétrica inexistindo qualquer menção específica ao resultado do projeto de eficiência energética realizada pela Enel São Paulo ou reforço da marca da empresa não cabendo portanto o enquadramento destas ações na rubrica de marketing ou o entendimento de que os recursos foram alocados com a finalidade preponderante de marketing institucional a discussão consiste na interpretação e devida alocação dos gastos incorridos nas rubricas existentes mão de obra de terceiro e marketing nos projetos de PEE resolução normativa 300 de 2008 que aprova o manual de eficiência energética não prevê limite de gastos na categoria contábil mão de obra de terceiros porém prevê para a rubrica marketing custos administrativos e com marketing o limite de 5% do valor do projeto o manual ainda esclarece a definição de cada uma das rubricas possíveis de alocação de despesas no projeto e abaixo temos a definição dessas duas despesas é rápido eu vou fazer aqui uma leitura do que estabelece o manual mão de obra de terceiros remuneração de profissionais pertencentes a empresa contratada para executar as obras barra ações necessárias à execução do projeto marketing ações de divulgação de resultados e benefícios do projeto de eficiência energética ora está bastante caracterizado que o que ocorreu a parte que está sendo indicada como glosa foi de fato uma ação de marketing que não foi alocada na rubrica correta e dessa forma está correto o apontamento da área técnica conforme o relatório final apresentado pela empresa o projeto proporcionou a regularização de ligações substituição de lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes compactas bem como a substituição de refrigeradores assim segundo o escopo do projeto apresentado e a sua correta alocação de recurso conforme determina o manual de PE é devido concluir que tão somente as despesas de remuneração dos profissionais pertencentes às empresas contratadas para execução das obras barra ações do projeto deveriam ter sido alocados na rubrica mão de obra de terceiros ou seja gastos com profissionais para instalação de lâmpadas regularização de ligações clandestinas visita às residências e cadastramento das famílias no cadastro único poderiam ter sido alocados em mão de obra de terceiro por outro lado há uma rubrica específica para despesas relativas a marketing e a empresa deve obedecer ao que determina o regulamento o recurso alocado em mão de obra de terceiro mídia de massa e que foi glosado possui a seguinte justificativa abre aspas grade de propaganda sobre dicas de economia de energia e segurança com as redes elétricas vinculadas em canais de televisão rádio e outros veículos de comunicação com o objetivo de promover o uso eficiente e seguro da energia elétrica como se observa não procede a alegação da empresa de que o item mídia de massa não possuía não possua a característica de marketing dada a sua natureza e especificações das ações realizadas por meio de grade de propaganda em canais de tv rádio e outros meios de comunicação ademais é importante mencionar que a empresa além de ter extrapolado o limite permitido de 5% do valor do projeto para a rubrica marketing extrapolou também o limite de veiculação da programação em sua área de concessão tendo em vista que segundo informado por ela a divulgação contratada teve âmbito nacional conforme estabelecido no manual de pesquisa e eficiência energética passo direto a leitura do dispositivo que diante do exposto e do que consta do processo 48.500.005506 de 2018 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição São Paulo Enel São Paulo em face do despacho SPE 654 de 2019 que refere-se ao reconhecimento dos investimentos necessários a realização do projeto de eficiência energética código PE 0390 1028 de 2013 é o voto que submeto agora para discussão e votação acompanho também voto com o relator declaro que a diretoria da Enel aprovou por unanimidade dos diretores presentes conhecerem no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição São Paulo em face do despacho SPE 654 de 2019 que refere-se ao reconhecimento dos investimentos referentes a realização do projeto de eficiência energética código PE 0390 1028 de 2013 senhor secretário por favor o próximo item item 1 da pauta processo 48500 0015 20 barra 2019 traço 43 assunto aprovação do edital do leilão de transmissão número 2 barra 2019 anel incluindo o objeto as receitas anuais permitidas RAP e os anexos técnicos correspondentes a empreendimentos de transmissão de energia elétrica consolidada após avaliação das contribuições apresentadas na audiência pública número 23 barra 2019 diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento por meio da portaria número 217 o MME estabeleceu o cronograma dos leilões de transmissão nos exercícios de 2019 e 2021 conforme artigo 1 e anexo da portaria previu-se a realização de um leilão em dezembro de 2019 em 15 de maio a SCT e a CEL encaminharam ao TCU o extrato de planejamento contendo a relação dos empreendimentos até então previstos para o leilão 02-2019 por ofício o MME encaminhou os estudos realizados pela EPE para a licitação da expansão das instalações de transmissão da rede básica tais estudos estão substanciados nos relatórios R1, R2 R3, R4 e R5 e integrarão a documentação digital na modelagem proposta pela SCT os empreendimentos integrantes do leilão estão divididos em 13 lotes destinando-se a contratação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica nos estados do Acre Alagoas Bahia Ceará Goiás Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Rio de Janeiro Rio Grande do Sul e São Paulo No artigo 2º da Portaria o MME estabeleceu como requisito para a licitação das instalações de transmissão a celebração até julho de 2019 do custe entre as concessionárias permissionárias ou autorizadas de distribuição e o operador nacional do sistema elétrico para o referido leilão de 2019 A determinação é válida para as instalações que incluam transformadores de potência com tensão primária igual ou superior a 230 KV e tensões secundária e terciária inferiores a 230 KV e conexões e demais equipamentos ligados ao terciário Por meio da resolução 53 de 8 de maio de 2019 o CPPI opinou pela qualificação dos empreendimentos objeto do leilão 2 de 2019 no âmbito do PPI para a execução por meio de contratos de parceria A resolução também dispensou a observância das recomendações da resolução CPPI número 1 de 2016 para o processo de contratação das concessões correspondentes Em 28 de maio de 2019 a diretoria decidiu pela instauração da audiência pública 23 de 2019 com contribuições no período de 30 de maio a 1º de julho com o objetivo de colher subsídios e contribuições para o aperfeiçoamento da proposta digital 2 de 2019 Por meio da carta ONS 390 de 24 de julho em resposta à ENEL Distribuição Goiás com Copianel o operador encaminhou estudo da região metropolitana de Goiânia a partir de solicitação da distribuidora que informou sobre a postergação de mercado e consequentemente da necessidade da SE Goianira para o ano de 2027 No estudo o INS concluiu que com antecipação do 5º Banco dos Transformadores na subestação 230-138 KV Chavantes de 2030 para 2024 a ser ainda autorizado pela agência posterga-se a necessidade de implantação da SE Goianira para o ano de 2027 conforme apontado pela distribuidora em 1º de agosto de 2019 fim dado o prazo para a celebração dos custos pelas distribuidoras nos pontos de acesso das novas substações que integrarão lote no leilão de transmissão 2 de 2019 a NEL solicitou ao INS a relação dessas concessionárias que assinaram os respectivos custos por meio da carta 621 o INS informou as distribuidoras que celebraram o custo referente aos pontos de acesso nas substações previstas para o leilão 2 de 2019 e comunicou que a distribuidora Enel Goiás não havia assinado o custo referente ao acesso na subestação goianira mediante o despacho 2165-2019 de 8 de agosto a SCT aprovou as datas de acesso e número de entrada de linha para cada distribuidor acessante nas subestações que integrarão o leilão de transmissão 2 de 2019 estabeleceu que as distribuidoras celebrarão os CCTs com as transmissoras que se sagrarem vencedoras das respectivas concessões contendo as informações prestadas e informou que a distribuidora Enel Goiás não havia celebrado o custo referente ao acesso na subestação goianira por meio do parecer 342 da Procuradoria a Procuradoria Federal na Enel concluiu que a minuta do edital encontra-se juridicamente adequada estando em condições de ser submetida a aprovação da diretoria na nota técnica 549 de 12 de agosto a SCT realizou a instituição técnica dos empreendimentos que comporão os lotes no edital do leilão encaminhando os anexos 1 que é as minutas do contrato de concessão o anexo 6 que é o anexo geral 6.1 ao 6.12 são os anexos técnicos específicos do edital do leilão a superintendência também encaminhou as máximas receitas anuais permitidas nos lotes 1 ao 12 valores de referência para o edital do leilão a SCT e a CEL nos termos da nota conjunta 18 analisaram as contribuições encaminhadas na AP 23 2019 e recomendaram aprovar o edital do leilão 2019 incluindo a Objeta RAP e os correspondentes anexos técnicos após a aprovação pela diretoria o edital e seus anexos serão encaminhados ao TCU para cumprimento do prazo de 90 dias de que trata o artigo 8º da Instrução Normativa nº 81 2018 TCU posteriormente a manifestação do tribunal será publicado o aviso de convocação do edital considerando eventuais observações do TCU e aprovação pela diretoria da ANEL preservando-se o prazo de 30 dias antes da sessão pública do leilão é o relatório Procuradoria é a Procuradoria se envolveu intensamente em todo o trabalho de análise do edital principalmente no que diz respeito ao clausulado das garantias de fiel cumprimento fomos inclusive ao Rio de Janeiro com a equipe da CEL com a assessoria do diretor-relator e eu só tenho a parabenizar todo o trabalho desenvolvido tanto pela CEL SCT e pelo diretor-relator e sua assessoria então a Procuradoria analisou a minuta do edital do leilão de transmissão com todos os seus aperfeiçoamentos e promoveu a aprovação por meio de parecer Muito obrigado senhor Procurador nós que agradecemos o intenso trabalho que a Procuradoria teve ao longo de toda a instrução do processo sem dúvida assim como será apresentado na apresentação técnica da Candela Tiburtino vai fazer esse edital apresenta um significativo avanço em termos de execução de garantia assim como o edital de geração A-6 que está sob a relatoria da diretora Elisa sem dúvida talvez em todo o histórico de leilões seja o avanço mais significativo em termos de processo de execução de garantia de fiel cumprimento então antes de fazer a leitura do voto dos comentários que solicita a apresentação que o André Tiburtino da CEL fará sobre o leilão Boa tarde senhora diretora senhores diretores demais presentes pessoal que nos acompanha pela internet vamos fazer uma apresentação sobre o leilão de transmissão 219 que vai acontecer lá em dezembro mas por uma mudança de procedimentos que nós estamos fazendo pela primeira vez seguindo a IN81 do TCU ele tem que ser apresentado aqui pelo menos 4 meses antes da realização do leilão vamos lá vamos tratar dos seguintes tópicos algumas informações gerais descrição dos lotes 1 a 12 conforme já foi iniciada a informação pelo diretor relator nós tínhamos 13 lotes agora são só 12 vamos explicar a motivação um pouco mais alguns parâmetros e condições associadas aos lotes como o valor da WOC depois as principais inovações no edital e seus anexos e vamos focar um pouco mais nas novas condições do seguro garantido e por fim o cronograma de atividades então esse leilão ele é da ordem de 4.18 bilhões um pouco menor do que os anteriores nós vínhamos sempre na casa acima dos 10 bilhões de reais nos últimos leilões entretanto esse é um pouco menor menor em investimento mas grande em importância como ressaltou o diretor nós temos agora 12 lotes antes eram 33 são 17 linhas de transmissão e 16 novas subestações uma expectativa de geração de empregos a de se ressalta lá de 8.782 totalizando 2.360 quilômetros de linha de transmissão e 7.800 MVA em transformação os prazos para essas obras são entre 36 e 60 meses sendo uma única obra com 36 meses uma subestação e os demais variando até 60 meses são 12 os estados contemplados em todas as 5 regiões do Brasil Acre Alagoas Bahia Ceará Goiás Minas Gerais Mato Grosso Mato Grosso do Sul Pará São Paulo Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul O lote 1 conforme nós já vimos apresentado lá atrás na audiência pública destinado a atendimento elétrico no estado do Rio Grande do Sul em 60 meses com uma RAP de 114 milhões Eu chamo a atenção para esse valor da RAP que é acima de 100 milhões que mais na frente nós explicaremos que é uma condição especial com relação a marcos intermediários para lotes cuja RAP inicial RAP teta seja acima de 100 milhões de reais O lote 2 localizado localizar localizar localização na Bahia tem uma RAP bem menor de 13 milhões de reais e esse é o único que tem o prazo de 36 meses veja que é apenas uma subestação numa região totalmente antropizada por isso o prazo bem menor O lote 3 no estado de Minas Gerais e Rio de Janeiro prazo de 60 meses observa-se que tem já uma situação em que é necessário um prazo maior devido ao licenciamento ambiental as condições de construção então esses tem sido os critérios para escolher os prazos seguindo no estado de Alagoas temos a subestação a linha de transmissão Messias Rio Largo com prazo de 42 meses e uma RAP da ordem de 6 milhões de reais depois nos estados do Mato Grosso e Pará temos obras de transmissão com linhas de transmissão e subestação com uma RAP de 102 milhões de reais em prazo de 60 meses no lote 6 são instalações de transmissão no Mato Grosso do Sul e São Paulo ligando ali Ilha Solteira e Três Irmãos duas importantes usinas hidrelétricas no lote 7 instalações de transmissão em Minas Gerais com uma RAP de 95 milhões para esse lote eu também peço atenção porque embora ele seja um pouco abaixo de 100 milhões de reais o valor dele ele também vai estar incluído num critério em que o marco intermediário dele vai estar sujeito a fiscalização e vai constar também lá no contrato a possibilidade de penalização em caso de não cumprimento no lote 8 obras de transmissão no estado do Ceará com a RAP de 17 milhões de reais no lote 9 uma importante obra entre as subestações Rio das Éguas e a nova subestação Rio Formoso dá para atendimento ali a região oeste da Bahia com prazo de 48 meses o lote 10 obras no estado da Bahia no valor de 89 milhões da RAP esse também é importante não sei se ele está incluído também também por ser atendimento à região metropolitana ele está dentro daqueles especiais o lote 11 obras no estado do Acre no valor de 123 milhões de RAP e 60 meses e o lote 12 aqui nós encerramos os lotes que comporão esse leilão no estado da Bahia com prazo de 60 meses e uma RAP de 30 milhões esses são os empreendimentos portanto que estarão em licitação no dia 19 de dezembro agora eu deixei aqui o lote 13 assim como foi para a audiência pública composto ali pela linha de transmissão Trindade Goianira e pela subestação Goianira esse lote ele vai deixar de fazer parte dessa licitação pelas seguintes razões conforme já iniciou a explicação o relator a portaria 217 do ministério desse ano ela estipulou a necessidade da celebração do custo entre a distribuidora acessante e o INS até julho de 2019 como esse prazo decorreu e não houve assinatura isso motiva a retirada do lote porém nós acrescentamos aqui que a distribuidora justificou que em razão de novos estudos feitos recentemente a demanda não ensejaria a expansão da capacidade da rede no horizonte estabelecido no edital ou seja até 2027 não seria necessária essa instalação e o INS consultado pela distribuidora ratificou a possibilidade de aumento da oferta da expansão na região com a instalação de mais um banco de transformadores na subestação Chavantes o que realmente faculta facilita o entendimento de que é mais fácil colocar um banco de transformador adicional numa subestação existente do que construir uma nova o que não impede claro de que a subestação ou esses empreendimentos volte no futuro leilão para aumentar a capacidade de transmissão no Estado vamos lá parâmetros e condições associadas nós colocamos aqui alguns parâmetros como o custo de capital próprio 9,89% o custo de capital terceiro 6,61% a estrutura do capital próprio que é 70% próprio e portanto 30% terceiro e colocando numa fórmula já recorrente nos editais nós temos uma taxa de retorno de 7,84% ao ano esses parâmetros eles são gerais para todos os lotes do leilão além disso os parâmetros são específicos que nós não colocamos aí para não ficar muito cansativo digamos como OIM que é particular para cada lote Então vamos às principais inovações no edital e nos anexos nós temos primeiramente os modelos de CCI e CCT que agora ficarão disponíveis no site da ANEL e não mais constarão como anexos do edital como vinha acontecendo anteriormente isso vai permitir uma maior dinâmica no caso de atualização desses documentos o que vinha ocorrendo e gerava problemas porque os agentes queriam celebrar um contrato exatamente igual que estava no edital ainda que nós escrevêssemos lá que aqueles contratos eram modelos não eram minutos para ser simplesmente preenchidas Outra novidade prazo para estabelecimento para assinatura do CCI entre transmissoras passou a ser de nove meses já no contrato de concessão até então esse prazo era de doze meses nós colocamos na audiência pública uma redução para seis meses visando acelerar esse processo de discussão entretanto na audiência pública os agentes apresentaram argumentos razoáveis de que eles tem até seis meses para apresentar o projeto básico do leilão do lote que eles ganharam então não faria sentido ter que assinar o CCI com outra transmissora sem ter um projeto básico para efetivar as discussões e o CCT ele continua com prazo de três meses isso já está estabelecido na resolução normativa número 67 de 2004 não foi conveniente mudar a resolução depois a cláusula de antecipação contratual até o leilão anterior essa cláusula fazia parte de uma outra cláusula do edital então ela foi separada de forma a ser mais bem contemplada estudada e valorizada nessa cláusula o que acontece é que a antecipação ela passa a ficar mais bem definida como uma possibilidade para o agente de transmissão vencedor do leilão mediante a celebração dos contratos com os acessantes então ele tem lá o prazo normal para a entrada em operação que ele quer estabelecido no edital e no contrato além disso ele pode antecipar caso o planejamento tenha uma data anterior a data contratual e ele pode antecipar um pouco mais ainda caso a distribuidora tenha declarado uma necessidade anterior àquela outra necessidade no planejamento bom a partir daqui nós vamos para a proposta de positivação das condições para execução de garantias como bem mencionou o procurador foi um trabalho bastante extenso que já vem sendo feito há alguns anos visando exatamente a possibilidade da execução de garantias de fiel cumprimento na modalidade de seguro-garantia em caso de inadimplemento do tomador ou seja da transmissora que eventualmente não construiu sua obra de transmissão essas propostas elas estão detalhadas com o máximo nível de detalhe que nós conseguimos chegar tanto no edital quanto no contrato e também teremos modelos de apólise que contemplarão essas condições de forma a não ficar dúvidas sobre as condições em que elas serão executadas essas condições estiveram presentes na última audiência pública 023-2019 conforme informado aqui no aviso de convocação e nos documentos lá na nota técnica que foi colocada também estão sendo revisitadas na nossa nova nota técnica de aprovação desse edital e aqui vão algumas explicações sobre as mudanças que foram feitas primeiramente apresentando a situação de como ela é hoje até hoje então até hoje a transmissora que atrasar mais de 90 dias qualquer um dos marcos de implantação do empreendimento ela está sujeita à aplicação de uma multa e também sujeita à execução da garantia de fiel cumprimento ali os percentuais início das obras civis 40% montagem eletromecânica 70% início do comissionamento 85% início da operação comercial 100% do valor da garantia de fiel cumprimento ocorre que esses percentuais eles são cumulativos e a garantia de fiel cumprimento ela tem que ser reposta a cada execução então isso aí dá um valor até maior do que o 100% pois não excedendo 100% a cada execução hoje há 122 contratos de concessão com empreendimentos em construção abrangendo 229 obras na proposta de novas condições particulares nós temos que a transmissora que deixar de executar ou entregar o objeto da outorga assim caracterizado com o processo de rescisão unilateral do contrato por cada cidade ela terá uma garantia executada em 100% do seu valor e aí já fica estabelecido que para essa particular condição não haverá discussão do valor importante destacar que nessa inovação como eu havia destacado antes tem os valores lá de 100 milhões de reais da RAP teto no edital que separa os empreendimentos para empreendimentos abaixo dos 100 milhões de reais estão dispensados para fins de execução da garantia de fiel cumprimento os marcos de início das obras civis início da montagem eletromecânica início do comissionamento sendo o único marco passível da execução da garantia de fiel cumprimento o início da operação comercial e ainda assim em caso de atraso será estipulado que a multa a ser paga e depois executada a garantia para pagar a multa seria de 50% no mínimo indo até 100% de acordo com a evolução do tempo ou seja de 2,5% até 5% do valor do investimento proporcional ao tempo de atraso atraso injustificado entre 91 dias e 12 meses até 90 dias o valor da multa e portanto eventual execução de garantia é zero não teria penalidade para esse caso acima disso tem uma possibilidade ainda de redução do valor que exceder 50% da garantia em função da existência de circunstâncias reconhecidas pela ANEL como comprobatória de diligência do agente na execução do cronograma ou seja atenuante a diretoria terá essa possibilidade de avaliar no caso concreto para então valorar essa multa essa multa que depois se não paga será convertida em execução da garantia de fiel cumprimento essa multa ela também vai ser colocado isso nas condições das apólices que ela é aplicada consoante os artigos 86 e 87 da lei 8666 além disso sendo descrita no edital após um regular processo administrativo ou seja somente será descontado da garantia de fiel cumprimento o valor não pago pelo agente e que tenha sido comprovada a culpa dele afastado todos os excludentes de responsabilidades no processo se a multa for superior ao valor da garantia de fiel cumprimento além da perda desta o agente responderá pela diferença agora aqui mais uma inovação eu só vou me permitir voltar aqui um slide que tem um número importante ali que é o 65,6 a área técnica fez uma avaliação e constatou que 65% dos contratos hoje existentes no caso de vigência dessa nova regra eles não necessitariam de ter execução nos marcos intermediários então nós vemos aqui que apenas 42 contratos concessão ou 34% tem valor de RAP acima de 100 milhões de reais e ou que pode ser as duas coisas ou só uma delas tem uma relevância sistêmica de empreendimento tal como atendimento a capital ou conexão de instalações importantes que justifiquem a fiscalização sujeitando a multa e execução da garantia de fiel cumprimento de marco intermediário e esse marco intermediário é o início das obras civis para esse caso anteriormente o valor da multa aplicada e portanto da execução da garantia de fiel cumprimento era de 40% passa a ser de 25% correspondente a 1,25% do investimento entretanto a exigibilidade dessa multa ela fica suspensa até o início da operação comercial mais 90 dias porque existe a possibilidade do agente conseguir nesse tempo recuperar aquele atraso do marco intermediário o início da operação comercial da mesma forma que no item anterior tem uma penalidade uma multa que é depois convertida em execução da garantia de fiel cumprimento caso não paga pelo agente de 50% até 100% ou 2,5% até 5% do valor do investimento também proporcional ao tempo do atraso injustificado da mesma forma que no anterior vamos fazer aqui uma breve comparação para ficar mais claro entre o processo como ele era anteriormente e como ele passa a ser de acordo com as novas condições em ambos os casos haverá um processo específico prévio a execução da garantia de fiel cumprimento com a diferença que antes se passava direto para a execução da garantia de fiel cumprimento em caso de haver atraso e agora o que se propõe é inicialmente uma aplicação de multa a ser paga pelo tomador pelo agente transmissor caso não seja pago por ele então passe ao desconto da garantia de fiel cumprimento que é uma cláusula já contemplada em praticamente todas as apólias seguro desde 2013 então antes havia a necessidade da prévia quantificação de prejuízos porque era isso que em tese era argumentado que era cobrado a reparação dos prejuízos agora a execução das garantias de fiel cumprimento ela vai pelo caminho da indenização por desconto da multa o que dispensa a comprovação do prejuízo segundo o parecer da SUSEP e pareceres já reiterados da nossa procuradoria então antes havia a hipótese percentuais de execução constante do edital e da pólice agora além dos percentuais nós colocaremos lá os critérios para a valoração dessa multa a ser convertida em execução de garantia a execução antes era progressiva por atraso em três marcos intermediários conforme nós passamos anteriormente que era início das obras civis início das obras eletromecânicas início do comissionamento e agora será em apenas um marco início das obras civis ou nenhum marco o que vai reduzir sobremaneira a carga de trabalho das áreas técnicas então agora nós temos uma multa por atraso em um marco intermediário como eu diria como eu já havia dito mas apenas nos casos de lotes com rapideto inicial maior que 100 milhões de reais ficando essa multa limitada a 100% do valor da garantia de fiel cumprimento ou 5% do investimento lembrando que para esses casos a possibilidade da aplicação de uma multa de 25% do valor da garantia de fiel cumprimento no marco intermediário suspensa até a entrada em operação comercial e se configurar desse atraso o valor da multa é de 100% porém o valor dessa multa ela satura em 100% ou seja em havendo a cumulatividade dos dois apenas o valor de 100% será executado na garantia de fiel cumprimento isso aqui nós estamos falando de obras que entram em atraso no caso da não execução total da obra é 100% e aí não caberia esses critérios de discussão mais algumas comparações antes no modelo anterior aqui nós temos que a execução da garantia de fiel cumprimento do marco intermediário tinha uma execução parcial de 40% até 85% e implicava na reconstituição do valor agora o que se propõe novamente lá naquele teto de 100 milhões de reais para a RAP inicial é que a multa por atraso das obras civis seja de 25% da garantia de fiel cumprimento com exigibilidade suspensa passando para o próximo item acho que nós já falamos desse aqui a multa é de 5% até 10% no caso da inexecução total observem que anteriormente nós estávamos falando de até 5% aqui não a multa parte de 5% vai até 10% inexecução total da outorga como a garantia vai até 5% só a diferença é paga pelo agente anteriormente nós tínhamos até 5 processos sucessivos de execução da garantia de fiel cumprimento por atraso no cronograma e agora nós teremos no máximo dois processos as reconstituições também era um trabalho extra que tinha que ser acompanhado pela área técnica e agora não haverá mais necessidade da reconstituição da garantia de fiel cumprimento ela será executada somente uma vez por outro lado também haviam as liberações parciais da garantia de fiel cumprimento por atingimento de marcos intermediários um outro trabalho que foi dispensado não há mais essa necessidade uma vez que não há execução parcial também não faz sentido ter a devolução parcial vamos a algumas conclusões resumindo tudo que nós falamos aqui a ANEL tem o objetivo estratégico número 5 do planejamento que é aprimorar os processos de leilão e de gestão das outorgas com foco no cumprimento dos contratos de onde vem esse aprimoramento nas garantias de fiel cumprimento além disso os julgados da diretoria sobre a execução do seguro garantia já foi pacificado o entendimento de que não é necessário que a execução da garantia seja precedida de comprovação de prejuízos o prejuízo é consequência imediata inevitável do atraso da ausência de entrega do objeto contratado nem mesmo a lei 8666 nem o edital exige isso o parágrafo segundo da lei do artigo 86 da 866 a multa aplicada pós regular processo administrativo será descontada da garantia prestada e é isso que nós estamos propondo com o clausulado de garantia de proposta do bid bond a multa por recusa da outorga mais desconto da perda perda integral dessa garantia já vem sendo aplicado desde 2017 com as conclusões do parecer da SUSEP tendo sido preliminarmente referendadas pelo órgão regulador pelas entidades representativas do setor de seguros privados Fenseg FENABER FENACOR são entidades que estiveram aqui em reuniões presenciais conosco após apresentar contribuição nessa última audiência pública 23 de 2019 então são são conclusões que nós estamos chegando juntamente com essas entidades representativas das seguradoras no sentido de ter um veículo que atenda as necessidades da ANEL para prestação de garantias as novas conclusões pareceres 249 2018 88 2019 também sustentam a não necessidade da comprovação de prejuízos para casos de inexecução total da outorga e defendem a perda integral da garantia o que também está consubstanciado nas novas regras com as decisões da diretoria em processo de inexecução total do objeto da outorga mediante revogação da autorização caso da geração mais multa contratual mais suspensão temporária em licitações em virtude de um mesmo fato gerador ou seja é proposto também que um único processo já autorize a aplicação de todas as penalidades ou seja a multa suspensão de contratar em novas licitações e eventualmente a advertência que também é cabível pela lei com as condições constantes de editais e contratos de concessão de transmissão no período de 2008 a 2013 a multa por atraso na execução da implantação do empreendimento em valor prefixado seguida de desconto da garantia o que nós estamos buscando dizer aqui é que muitas dessas condições já estão colocadas nos editais anteriores que no caso é a cobrança da multa no caso de atraso ou in execução lá não execução do objeto e por fim com o parecer 319 2019 o mais recente 22 de julho a procuradoria atesta a viabilidade jurídica das propostas contidas na nota técnica 14 2019 da CEL que é semelhante a nota técnica 8 2019 essa que nós apresentamos na audiência pública desse leilão colocando estas propostas para conhecimento do público dos agentes então vamos ao cronograma de atividades para acelerar um pouco nós estamos já aqui no dia 13 reunião de editoria de aprovação do edital o edital será disponibilizado pela internet no site da NEO no dia 13 de 15 de agosto e no mesmo dia enviado para o TCU para cumprimento da IN 81 onde ele ficará lá por 90 dias nesse período a NEO vai preparar e realizar um workshop uma reunião técnica de respostas acerca do leilão no dia 24 de outubro 2019 já está prevista lá e caso seja necessário haverá uma nova reunião da diretoria para aprovação do edital em caso de eventuais ajustes devido a contribuições do TCU ou mesmo de moto próprio caso o ANEL decida promover alguma mudança essas mudanças são possíveis até 30 dias antes do leilão e é possível republicar o edital publicar a nova versão sem perda da data de realização ou seja até o dia 19 de novembro podemos publicar o aviso de licitação e realizar o leilão no dia 19 de dezembro com isso a assinatura dos contratos de concessão está prevista para o dia 20 de março de 2020 essa apresentação muito obrigado André explorou com bastante detalhe todos os pontos do edital por isso eu não vou fazer a leitura do voto só fazer alguns comentários esse é o primeiro edital que nós trabalhamos sob o regulamento o regramento da IN81 TCU por isso essa aprovação com um período um pouco mais longo antes da realização do leilão o leilão vai ser no dia 19 de dezembro e a IN81 estabelece que o TCU precisa de 90 dias após o edital aprovado para análise então aprovando hoje encaminharemos amanhã para o TCU dia 15 para o TCU na quinta-feira e 90 dias depois poderemos aprovar novamente no caso já incluindo ajustes decorrentes do acordo do TCU ou mesmo ratificando caso não ocorram ajustes aí teremos uma nova deliberação da diretoria aí já aquela mais comum que nós estamos acostumados 30 dias antes da realização do leilão cerca de 30 dias esse é um ponto que motivou essa alteração na instrução do processo nós tivemos abertura da audiência temos hoje a aprovação do edital já com todos os anexos e teremos depois de 90 dias mais uma deliberação incluindo ajustes decorrentes de demandas do TCU ou ratificando caso o TCU entenda que o edital está pronto para ser deliberado com outra inovação tivemos para esse leilão a portaria do ministério que estabelece como requisito para licitação a celebração de custe das distribuidoras com o NS no caso que envolva substações de acesso de distribuidoras a portaria estabelece que a assinatura deveria ser realizada em julho a assinatura do custe e dos 13 lotes somente um não houve assinatura que foi o caso da Enel Goiás no acesso na SE Goianira mas é bom destacar que não não houve assinatura não foi sem motivo foi apresentado pela distribuidora que o estudo tinha sido elaborado contando com uma previsão de crescimento da demanda que não se concretizou por isso a distribuidora apresentou a necessidade de postergação da obra do acesso para 2027 e aí consultado o NS o NS ratificou a viabilidade de postergação da subestação e sugerindo a antecipação do quinto transformador em uma subestação da rede básica de 2030 para 2024 com isso estaria garantido ao atendimento à demanda do Estado de Goiás então é bom deixar claro que esse lote 13 da subestação goianira a linha trindade goianira não será licitada mas não haverá prejuízo para o atendimento elétrico do Estado de Goiás conforme ratificado pelo operador nacional do sistema elétrico inclusive é uma solução mais barata porque você posterga a realização do investimento da linha de transmissão e da subestação e antecipa um transformador que tem um custo menor do que o lote 13 no caso que foi colocado em audiência pública uma outra evolução é com relação ao CCT celebrado entre distribuidoras e as transmissoras nesse caso tivemos uma inovação que foi um despacho da SCT contando as datas de entrada e operação a data de necessidade da distribuidora que a distribuidora se compromete com a celebração do CCT e a entrada em operação das suas instalações nesse caso foi publicado no dia 8 de agosto um despacho da SCT com as datas todas elas relativas ao informe da transmissora para a distribuidora da localização da subestação e também o número de entradas de linha isso é um avanço para evitarmos alguns desencontros de cronograma que temos vivenciado ao longo da nossa gestão dos contratos entre transmissoras e distribuidoras inclusive também sobre o número de entradas de linhas tivemos alguns casos aqui na diretoria inclusive em que a distribuidora sinalizava o número de entradas de linha antes da licitação e depois defendia a instalação de um número reduzido acabava por demandar uma gestão nossa no sentido de naturalmente respeitando o contrato de transmissão que previa às vezes o número de entradas de linhas superior o período de assinatura do CCT ficou em 3 meses após a assinatura dos contratos de transmissão conforme estabelecido na resolução 67 e para o CCI houve um encurtamento do prazo de 12 para 9 meses também buscando minimizar algumas dificuldades que temos vivenciado na gestão dos contratos em assinatura de CCI entre transmissoras deixa eu ver se tem mais algum ponto a questão do aprimoramento de garantias da execução das garantias na verdade são as penalidades contratuais que caso não pagas serão descontadas das garantias de fiel cumprimento acho que o Tiburtino apresentou de forma bem detalhada sem dúvida esse é um dos principais avanços para esse leilão deixa eu ver se tem mais algum ponto que eu gostaria de destacar a questão da cláusula de antecipação de garantia hoje está sendo proposto colocar uma cláusula específica de forma mais detalhada a questão da antecipação que também tem gerado alguns questionamentos em contratos sobre nossa gestão também acredito ser um importante avanço e só para resumir teremos o leilão dia 19 de dezembro finalizando o cronograma investimento da ordem de 4 bilhões 4,18 bilhões de reais em 12 lotes que atingem exatamente 12 estados então passado por esses pontos gostaria de passar direto ao dispositivo diante do exposto do que conta do processo voto por aprovar o edital do leilão 2,2019 incluindo o objeto as receitas anuais permitidas e os anexos técnicos correspondentes a 12 lotes de empreendimentos de transmissão de energia elétrica com sessão pública em 19 de dezembro de 2019 na sede da B3 nos termos do aviso de licitação a ser publicado até 30 dias antes da data de realização do leilão visando contratar concessões para prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica nos estados de Acre Alagoas Bahia Ceará Goiás Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Rio de Janeiro Rio Grande do Sul e São Paulo voto ainda por encaminhar o edital do leilão número 2 2019 e seus anexos para apreciação do TCU nos termos da instrução normativa 81-2018 é o voto em discussão eu tenho desculpa por favor doutora Elisa eu queria parabenizar as áreas a CEL a SCT e o diretor relator do processo acho que esse é um trabalho desafiador a gente promover um edital que atrai investimentos aqui eu queria trazer apenas um ponto de reflexão e uma dúvida na verdade o ponto de reflexão ele é em relação a portaria 217 do Ministério de Minas e Energia quando coloca uma diretriz que exige uma necessidade de celebração de custo entre a distribuidora e o ONS e no entanto quando isso não ocorre não existe nenhum tipo de penalidade ao agente caso essa necessidade de contratação deste empreendimento fosse real nós teríamos um problema um custo não assinado e a não viabilidade de inclusão desse empreendedor no leilão porque se a gente precisa do custo e ele não assina qual seria a solução para esse problema é um problema que se cria se a gente não consegue colocar um enforcement para que ele assine o contrato o outro aspecto é que aqui a Enel Goiás ela diz que não não há necessidade da subestação Goianira porque o mercado dela não cresceu e aí o ONS ele ele ratifica isso dizendo que ratifica dizendo que de fato se fizer o banco de transformadores na subestação Chavantes o problema pode a questão a contratação pode ser postergada no entanto isso é uma visão do operador e aqui a gente está fazendo um leilão de expansão a gente está fazendo um leilão que o planejador considerou esses empreendimentos então o ministério foi aí entra a dúvida o ministério e a EPE que também são parte do processo eles avaliaram esses aspectos referentes a exclusão do lote é uma dúvida vou fazer então alguns comentários a gente pensa no leilão de transmissão quando é vinculado a uma distribuidora a necessidade do leilão de transmissão é justamente para viabilizar o atendimento da distribuidora a distribuidora participa da elaboração dos estudos inclusive ela é a pagante do contrato tanto a parte do quando é em cargo via CCT e também dos trafos de fronteira e também da parcela da rede básica via CUSD se a distribuidora tem obrigação de atender a carga da região é natural que ela assine o CUSD para se comprometer com a data de necessidade nesse caso em que não houve assinatura houve a justificativa apresentada pela distribuidora no sentido de não que a obra não seja necessária mas por ser adequada ou economicamente viável a postergação e a substituição da alternativa para o transformador e sim essa decisão de retirar do lote foi levada ao ministério inclusive é uma diretriz do ministério da portaria de que sem assinatura do CUSD a gente não deve porque isso é para evitar um problema de licitarmos uma obra construir a transmissora e na hora de receber o pagamento não haver assinatura do contrato e não ter quem pague talvez teríamos que buscar uma solução para viabilizar o pagamento de um transmissor que fez aquele investimento respeitou o contrato justamente para garantir que haverá o pagador para aquele empreendimento na minha visão o que está na portaria nós participamos ativamente antes da construção construímos juntos na verdade apesar de ser uma portaria do ministério na minha visão avanço no sentido de você exigir que a distribuidora se comprometa com aquela data em que ela informa para a ANEL como data de necessidade porque até bem no passado nós fazíamos a licitação sem esse compromisso da distribuidora aí muitas vezes chegava a obra e disse não preciso mais agora preciso uma data posterior aí avançamos aí começamos a licitar a partir do momento que a distribuidora fazia o pedido de acesso no INS do número de entrada de linha agora avançamos mais ainda para que exigindo que a distribuidora celebre o custe custe desculpa custe é com são os acessantes que fecham com a distribuidora o custe na minha visão é um avanço nós temos a certeza o compromisso de que construída a linha de transmissão teremos um pagante para aquela instalação acho que a reflexão ela vai muito nesse sentido a gente de fato é um aprimoramento no entanto é uma necessidade de celebração do custe que caso não ocorra não existe penalidade prevista então é um compromisso que se o agente optar por não assinar a gente não pode fazer nada a penalidade que eu entendo é que a obra não seria licitada e o atendimento para a distribuidora seria prejudicado porque ela não teria a obra para escorrar para ela cumprir o atendimento dela por uma derrogativa dela o meu comentário eu vou até começar por um último ponto que se alinha um pouco com o que a doutora Elisa falou eu acho que estamos inaugurando pelo menos de forma explícita uma discussão ou uma rediscussão daquilo que vem do planejamento estou imaginando nesse momento é claro que pela seguinte perspectiva a distribuidora disse olha não preciso mais dessa obra só que a obra veio do planejamento e aí nesse momento o Anel promoveu uma discussão e nesse momento envolveu o operador nacional do sistema elétrico que faz parte do planejamento mas se se tratando de expansão de fato o envolvimento tem que ser mais amplo tem que envolver de fato o ministério como o diretor Limpe falou que de fato ocorreu então acho que a gente de repente inaugura pelo menos de novo de uma forma explícita uma etapa acho que importante que até façamos nos próximos editais realmente verificar ratificar se aquela obra realmente é necessária um outro ponto que na passagem rápida da apresentação do Tiburtino eu olhando muito rapidamente também vi que algumas obras olhando por exemplo a complexidade da obra 35 quilômetros 45 quilômetros e você verificava o tempo dedicado para aquela construção 42 meses em alguns casos foi o que eu vi aí a pergunta que eu faço é uma reflexão para a área de concessão porque da mesma forma que outrora verificamos que os prazos não estavam sendo cumpridos porque mostravam-se exíguos é termos a mesma dedicação e o mesmo cuidado de verificar se os prazos não estão sendo longos demais porque por óbvio essas obras serão buscadas as antecipações e estamos falando em alguns casos de antecipações já verificadas de um ano um ano e meio dois e isso onera o consumidor então não onera não onera então me me corrija aqui então por favor porque eu estou imaginando assim na medida que eu coloco uma uma RAP para um determinado período 30 anos de concessão e o empreendedor faz em menos tempo ele tem 32 anos de concessão assim o planejamento define por uma linha claro que de forma bem simplista que eu vou dizer é que é mais barato para o sistema mais benéfico para o sistema termos a linha do que não termos a linha não termos a linha tem um custo por isso temos uma data de necessidade entende-se que a partir daquela data de necessidade termos a linha é benéfico para o sistema no caso que você entendia o que colocou que talvez tivesse um desequilíbrio dentro do próprio contrato de transmissão a minha preocupação é assim no passado nós estávamos considerando que o tempo que estava sendo colocado para as obras era um tempo exíguo face a realidade de obtenção de licenças e outras dificuldades então identificou-se olha o tempo o tempo clássico para uma obra da tipologia tal não é 36 meses e sim 60 meses então fixou-se em 60 meses o tempo passa eventualmente algumas dessas dificuldades podem ser historicamente resolvidas com processos de licenciamento mais rápidos processos de funding mais estruturados e na média esse tempo não é mais 60 meses e sim 40 meses por exemplo a minha pergunta é estamos olhando isso para fazer essa adequação também nesse sentido porque de fato a obra por exemplo a obra ela é colocada a 60 meses mas o tempo de necessidade é 36 é claro que nós estamos imaginando que o sistema precisa dessa obra nesse período mas na medida em que eu faço a estruturação do contrato em 60 meses e o agente conclui em menos tempo aquela diferença é óbvio ele vai perceber como receita e essa receita é paga pelos consumidores então essa é uma avaliação que eu coloco aí e bem basicamente isso os outros comentários são nessa linha mas é importante essa preocupação com a atenção que temos que ter com a definição dos prazos de execução temos alguns casos aqui de fato os empreendimentos são de extensões pequenas mas identificados nos estudos são áreas de fundiário complicado agora se eu me engano a substituição Santos Dumont o superidentivo gostaria de fazer um cumprimento boa tarde senhores os prazos que foram estabelecidos foram sempre levando em consideração a questão do desenvolvimento da obra não a questão da antecipação então a gente tem processos de licenciamento ambiental que podem ser mais ou menos complexos mas nesse momento a gente avalia através de relatórios de subsídio de licitação em detectando complexidade ambiental ou eventuais possíveis dificuldades ambientais nós estabelecemos prazo de licenciamento e somamos um prazo de obra que é razoável em relação a uma média de desenvolvimento o que acontece por vezes é que o processo de licenciamento ambiental que previamente é identificado como um pouco mais difícil não se demonstra difícil ou o empreendedor apresenta projetos que se afastem daquelas questões que estavam se aparentando como difíceis em determinado momento então nós não consideramos a questão da antecipação como uma questão para estabelecimento do prazo agora como a gente está estabelecendo o prazo de entrega antes da licitação quem faz a definição do prazo que estima que vai implantar obra é o próprio empreendedor e isso faz parte do BID dele então a gente não pode afirmar que o serviço está ficando mais caro nesse momento como a gente ainda não contratou e o prazo de entrega é do empreendedor ele pensa ele analisa ele avalia o risco socioambiental e aí ele formula sua proposta possibilitando com a antecipação possibilitada então o fato de estabelecermos um prazo não necessariamente é aquele que o empreendedor vai utilizar e ele usa essa informação para BID em licitação reduzindo a receita anual permitida então a gente não tem como afirmar a priori que o serviço ficou mais caro muito pelo contrário ele pode ter ficado até mais barato pela possibilidade de antecipação e um conceito que já tínhamos que agora estamos deixando de forma expressa no edital é que a antecipação é risco do empreendedor não tem garantia de que vai antecipar depende naturalmente da obra da distribuidora e diversos outros aspectos se ele quiser contar com esse lance no BID é responsabilidade e risco do empreendedor só mais um último ponto dentro dessa instrução normativa do TCU nós vamos mandar o edital para ele e esse edital pode ser alterado por contribuições do TCU então em essência nós vamos aprovar novamente o edital que pode ser contemplando as alterações do TCU e até alterações próprias nossas ou porque se nós alterarmos eventualmente teria que remeter de novo ao TCU se for alteração de escopo teríamos que remeter ao TCU se for algo de português que identificamos entendo que poderíamos fazer comunicando ao TCU naturalmente mas de qualquer forma teremos nem que seja uma ratificação nas mesmas condições para ratificar que é o edital válido ok eu também quero registrar os avanços nesse edital primeiro no que diz respeito às garantias assim como o edital de geração nós fizemos uma consolidação nessa questão das garantias e tentando um esforço grande da agência para fazer com que essas garantias ganhem efetividade real e também apontar os avanços no CCI e no CCT esse é um ponto que todos os transmissores reclamam a associação do setor também reclamam de como que está a concepção da CCI e do CCT então tentamos inovar nesse edital desde o início tivemos uma conversa com a área responsável para tentar tirar um pouco essa questão dar uma mais segurança ao se celebrar o CCI e CCT então pela primeira vez que um modelo de CCI e de CCT foram submetidos a audiência pública num edital de leilão de transmissão então ou seja o CCI e o CCT já constam como modelos anexos ao edital que estamos apreciando esses contratos são modelos que servem para auxiliar o entendimento dos proponentes a respeito de direitos e obrigações entretanto na prática existe uma grande dificuldade de negociação com o vencedor do leilão e a outra parte envolvida no processo então no que diz respeito ao rito de celebração do CCT nós conquistamos algum avanço nesse edital primeiro o relator já pontuou mas cabe dizer que a portaria 217 de 19 do Ministério de Minas e Energia obrigou a celebração do CURCH mediante parecer de acesso e a ANEL emitiu então um despacho 2165 de 2019 que estabelece a obrigação das distribuidoras a celebrarem os CCT em até 90 dias e aqui me ficou uma dúvida a gente estabelece a obrigação do CCT ser celebrado em 90 dias e do CCI reduzimos o prazo de 12 para 9 meses entretanto se esse prazo não for respeitado tem algum encaminhamento de consequência aqui no edital? as transmissões não sujeitas a penalidades não tem penalidade explícita no edital então entra no âmbito da nossa 63 é porque a gente já sabe da dificuldade de negociação a gente sabe que a negociação não está acontecendo nesse prazo e muitas vezes a gente sabe que a parte detentora da instalação não tem interesse nenhum em negociar com o vencedor da licitação causando todo tipo de dificuldades então a agência não pode ser complacente com essa situação a gente demos uma avançada boa que antes sequer aparecia no edital isso confere um pouco mais de segurança mas acredito que a gente possa avançar ainda mais no próximo edital ou por meio de regulação própria esse é um problema digamos assim um desafio que está identificado no setor e que a agência precisa dar um encaminhamento para ele então a gente deu um primeiro passo acho que sólido tão importante as considerações do edital mas merece um olhar atento doutor Rodrigo e sobretudo no que diz respeito a esses prazos ou seja se esse prazo de três meses nove meses não for respeitado a gente faz a reunião de acompanhamento dos contratos de concessão então isso merece um olhar atento da equipe que está fazendo esse acompanhamento se identificou que passou esse prazo e não houve o contrato não está firmado temos que chamar as partes aqui imediatamente para buscar uma solução ou seja o anel tem que ter uma postura mais ativa nesse processo e não simplesmente deixar solto com os agentes a gente precisa capitanear ou seja tomar a vanguarda desse processo e nós temos a resolução 63 também que pode ser aplicada a qualquer momento inclusive Ander só um complemento se me permite no CCT o prazo de três meses inclusive ele está no edital e também é regulado por norma conta também na 67 prazo de três meses para assinatura do CCT ou seja já está na 67 essa 67 é de que ano é de 2004 pois é uma resolução de 2004 mas pelo visto ela não está agora trouxemos para o edital justamente para dar mais força exato ela não está sendo cumprida porque hoje o problema é um fato então a gente traz para o edital replicando a 67 mas tem o receio que mesmo assim não adiante então a gente tem que avaliar e avançar nos próximos editais e até com instrumento normativo mas vale esse olhar atento desse grupo que faz a gestão da concessão e de fato verificar e atuar de maneira digamos assim ativa nesse processo para que a gente consiga minimizar essa questão e outro ponto que merece ser observado que nós estamos com o edital aqui com 12 lotes mais praticamente 4 bilhões de investimento 4 bilhões 178 milhões de reais de investimento e que desses 12 lotes 10 lotes são obras novas e apenas duas são frutos de caducidade de empreendimentos do grupo Eletrobras então nós temos o lote 10 que diz respeito a obras que eram oriunda da concessionária Chesf e que foram caducadas então o anel instruiu o processo recomendou o ministério a caducidade o ministério declarou a caducidade e o mesmo ocorre com lote 11 que eram obras da Eletronorte no estado do Acre por sinal esse lote 11 já foi 3 vezes a licitação ou seja duas deram vazias e teve a terceira em que a Eletronorte ganhou e que agora está sendo caducada e vai pela quarta vez a licitação então são duas empresas dos sistemas Eletrobras que tiveram obras caducadas e que estão sendo recolocadas a leilão portanto o lote 10 e o lote 11 algo mais senhores estão em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar o edital de leilão número 2 de 2019 incluindo o objeto as receitas anuais permitidas e os anexos técnicos correspondente a 12 lotes de empreendimento de transmissão de energia elétrica com a sessão pública para ocorrer no dia 19 de dezembro na sede da B3 em São Paulo e que essas obras irão ocorrer nos estados do Acre Alagoas Bahia Ceará Goiás Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Rio de Janeiro Rio Grande do Sul e São Paulo e demais itens conforme o dispositivo de voto do relator próximo processo item 17 último da pauta de hoje processos 48.500.0003619 barra 2017 traço 18 e outros assunto prorrogação do prazo de pedido de vista referente aos pedidos de reconsideração interposto pelas empresas geradoras eólicas Taigaçu de Bahia SPE eólica ventos de Santa Luzia SPE eólica ventos de Santa Madalena eólica ventos de Santa Marcela eólica ventos de Santa Vera eólica ventos de Santo Antônio eólica ventos de São Bento eólica ventos de São João eólica ventos de São Rafael eólica ventos de São Cirilo e funes elétricas SA em face dos despachos números 1821 a 1830 todos de 2018 por meio dos quais foram aplicadas penalidades de multa suspensão de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL o diretor relator Rodrigo Limpo Nascimento com voto vista da diretora Elisa Basso Silva Bom empresários diretores coloquei esse processo na pauta para solicitar mais prazo acho que quatro sessões são suficientes para que a gente conclua as análises e traga o processo de volta para a deliberação então a diretora relator que pediu voto vista atual relatora solicita mais quatro sessões não havendo objeção concedida quatro sessões para a conclusão da discussão do processo esse era o último processo da pauta portanto declaro encerrada a 29ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2019 boa tarde a todos e aí a todos a todos a todos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto